do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a celebrar e debater os 10 anos da Lei nº 11.520, de 2007, que dispõe sobre a concessão de pensão especial às pessoas antigidas pela rancenia, que foram submetidas a isolamento e internação compulsório, e os impactos que essa norma trouxe aos atingidos pelo degredo, e receber e votar proposições da comissão. A presidência comunica a todos... Me dá essa folha de rosto aí um pouquinho? A folha de rosto, só essa. A presidência comunica a todos que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Assembleia, e aos membros dessa comissão, que já está disponível o protocolo de requerimentos via silégio. Passa-se a primeira parte da reunião, compreende a audiência pública. Olha, nós temos vários convidados, convidados como o senador Tião Viana, Sávio Souza Cruz, que ainda não estão presentes. Eu convido para a mesa Niu Mário Miranda, secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Social e Cidadania, Gilberto Carvalho, assessor do Senado Federal e ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Tarcísio D'Arreo Neiva, presidente da FEMIG. Foram convidados o Vitório Medioli, prefeito de Betim, e Edson Leonardo, presidente da Câmara Municipal de Betim. Convidamos para a mesa Magda Levantese, coordenadora adjunta de rancenis e doenças em eliminação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Carlos Augusto, dos Passos Martins, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores. Mônica Fernandes Abreu, ativista e representante da ASTEM. José do Eduardo do Nascimento, representante da ASTEM. Convidamos também Lucimar Batista da Costa, coordenadora nacional do Morran. Artu Custódio Moreira de Sousa, vice-coordenador. Lourdes Machado, secretária-geral do Conselho Estadual de Saúde. Eni Carajá Filho, coordenador estadual do Morran. Maria do Carmo Lara Perpetua, presidente da Fundação Helena Antipop. Cauê Roque de Sousa Lima, coordenador do Projeto Franciscano pela Erradicação da Rancenise. Gilson Justino Baeta, vereador de Betim. É com alegria que a gente faz aqui na Assembleia mais um debate sobre a Lei nº 11.520. Nós já fizemos outros debates aqui, que tratávamos dessa matéria da lei. Tivemos também debates preliminares, antes da sanção da lei, para subsidiar a discussão da Lei nº 11.520. E agora, nos dez anos, até para não permitir que passasse em branco, nós estamos realizando esse debate aqui hoje. A história, todos vocês conhecem. Mas eu lancei um desafio, tanto para a Comissão da Verdade Nacional no Brasil, quando ela estava funcionando, e para a Comissão da Verdade em Minas Gerais. Eu falei que uma Comissão da Verdade em Minas Gerais, ela teria que ter dois capítulos. Dois capítulos. Um, sobre a questão de Barbacena, da internação obrigatória das pessoas com transtorno mental. Foram 80 anos de apartação social, um verdadeiro apartheid social. Onde as pessoas eram internadas em Barbacena pelos motivos mais fúteis. Numa família, uma... Isso, fato, acontecido na década de 40, de 50, 60, uma mulher que engravidava sem casar, e a família com medo de escândalo, levava para o hospício em Barbacena. E quando o filho nascia, era tirado o filho dela, obrigatoriamente, e ela já estava com a vida tão destruída, com remédios, com choques elétricos, com o quadro que ela vivia lá, que ela acabava sem a criança, continuando lá. Inclusive, nós tivemos um debate com Daniela Arbeck, aquela jornalista de Juiz de Fora. Foi um dos momentos, assim, muito emocionantes nessa comissão, onde ela contava esses casos do que representava aquele passado ali. E por que ele devia estar na Comissão da Verdade? Eu justifiquei na época. Porque foi a partir de 64 que aumentou geometricamente as internações compulsórias em Barbacena. Quer dizer, o ambiente da ditadura militar permitiu esse crime contra a humanidade que acontecesse naquilo. E eu também provoquei a Comissão da Verdade para que deveria fazer um capítulo sobre dois fatos ligados à questão da ranceníase. Uma da internação compulsória, o isolamento que foram submetidos, nas colônias de Minas Gerais, onde toda a violência que isso acarretou, que é interessante, política implementada no Estado Novo, numa ditadura, na época de Getúlio Vargas. E, pasmem vocês, a estatística mostra que também houve agravamento do ponto de vista numérico durante a ditadura militar. infelizmente, a Comissão da Verdade, nós vamos fazer um debate agora em dezembro, ela está concluindo os seus trabalhos, dezembro ou novembro, não tenho a data, vai ser que nessa comissão, com essas duas lacunas. Essas duas lacunas. E na questão da Ranseníase, tem outro problema que nós já discutimos aqui também várias vezes, a violência que os filhos eram retirados de seu pai e dados para adoção, que é objeto de uma outra discussão. E eu conheci o educandário lá em Juiz de Fora, ainda na época que eu estudava, fazia teologia naquela cidade e a gente viu que aquela violência continuou nos anos 70, a retirada obrigatória dos filhos. Então, são dois capítulos para a gente pensar o autoritarismo, a ditadura, a violência e o apartheid social. E é interessante que tem gente ainda que tem saudade desse tempo, que é a volta dos militares, que é a volta da ditadura, que acha que orientação sexual da pessoa seja LGBT é doença, não é questão de orientação da pessoa, e se faz uma polêmica tão grande a tal chamada discussão de ideologia de gênero, que é um absurdo, tem gente que ainda acha que é doença, tem gente que ainda acha que tem que acabar com a política de cotas na universidade, que acha que isso é privilégio para negro, você vê um absurdo isso, e tem gente que acha que ser diferente é crime, é desvio de conduta, ninguém pode ser diferente. o que é ser normal na sociedade, essa é a grande questão. Só que parte desse problema, o presidente Lula teve coragem de enfrentar com a lei 11.520, e eu digo para vocês que no Acre em 1978, o Nilmário também conheceu, eu lá numa atividade da igreja, em 78, porque eu já sou bem vivido e curtido, tá? Eu estive numa reunião das comunidades eclesiais de base, me lembro de alguns personagens, dentre estes, padre Leôncio e um poeta que o padre Leôncio empurrava na cadeira de roda chamado Bacurau. Digitam na internet esse nome dessa pessoa já falecida, que tinha rancenias, vocês vão ver as músicas mais bonitas que Bacurau compunha. Tinha uma de Natal que eu acho que é a música mais bonita de Natal, que é Jesus na Lapinha. Essa é a música mais bonita do Bacurau. Conheci o Bacurau. Depois estive com ele no encontro nacional em 1980, em Taissi, encontro da Sebes. Esse foi na Vila Cóstica, lá no Jesuíta, em Taissi. E estive outros encontros com Bacurau. Inclusive, alguns do PT, outros de comunidades eclesiais de base. E a gente vê que Lula esteve no Acre com Chico Mendes, conheceu Bacurau, Bacurau era companheiro de Chico Mendes, um lutador pela defesa das florestas, para aquele histórico movimento lá chamado dos embates contra o desmatamento dos seringais e das castanheiras. Bacurau foi companheiro de Chico Mendes e a gente viu que dessa questão toda, inclusive na assinatura da lei 11.520, o presidente Lula lembrou do Bacurau, fez a lembrança à memória do Bacurau. Então, eu acho que hoje a nossa reunião aqui é para celebrar os 10 anos da lei, do pagamento da concessão da pensão especial. No momento que os direitos correm risco no Brasil, que nós estamos vivendo um desmonte da era dos direitos. a privatização pelo governo federal de 50% da capacidade de geração de energia da CEMIG hoje de manhã foi um sinal claro disso. Minas vive um dia triste hoje. A reforma trabalhista com mulher podendo trabalhar grávida em local insalubre, com trabalho intermitente que entra em vigor no dia 1º de novembro, já votado na Câmara Federal, no Congresso Nacional, é outro sinal disso. Mas, ao mesmo tempo, celebrar uma lei tem que ser momento de luta do que nos falta caminhar em Minas Gerais para o reconhecimento da cidadania da pessoa com rancenismo. O que nos falta caminhar? O governo ainda do Estado tem uma dívida grande com as pessoas com deficiência. E aqui eu falo como líder do governo, não falo como deputado membro da Comissão de Direitos Humanos. Tem uma dívida grande. E, ao mesmo tempo, a questão também dos filhos que foram retirados obrigatoriamente de suas famílias, na questão é uma página que a gente tem que continuar lutando. E vocês não pensem também que essas questões são de lutas fáceis, são de lutas difíceis. Então, eu vou passar a palavra para os convidados, dando dez minutos para cada um, para que a gente possa, até dez minutos, para que a gente possa fazer um debate depois, dizendo o seguinte, a lei 11.520 é uma vitória. Talvez seriam os primeiros degraus de uma escada, mas a escada da inclusão social ainda está longe, para toda a sociedade, para os trabalhadores, para os pobres e especialmente para as pessoas com rancenias. A caminhada ainda é muito longa. E agradeço aqui a presença de cada um, sabemos que teve gente que veio de longe, de outros estados, gente que veio do interior do estado. Eu acho que vocês é que são a razão maior dessa assembleia. O certo seria a gente colocar vocês na mesa e nós ficarmos sentados ouvindo, porque os grandes heróis daqui são vocês. Passa a palavra ao Nilmário Miranda, secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Boa tarde, pessoal. Alegria encontrá-los todos aqui, sempre na luta, vocês são incansáveis, queria comentar a todos, dessa mesa aqui, dos deputados, dos convidados para discutir as colônias de Rancenias e Minas. Bem, aqui, vocês se lembram que a secretária executiva da lei que concedeu a indenização, ela era a minha secretária, depois chefe de gabinete quando eu fui ministro, vendo Lula. E que esse processo começou lá atrás da lei e, enquanto eu estive lá, também, Maria do Carmo, como deputada da época, participou muito, forte, acompanhou muito de perto, e, também, eu sempre procurei apoiar os filhos, também, quando a lei cumpriu o seu papel. Mas eu queria, sim, Durval, o deputado Durval, o Berzé fez um livro sobre o Bacurau, um livro todo ilustrado, foi publicado pelo governo do Acre, no ano passado, aliás, no início desse ano, em janeiro desse ano, foi lançado o livro do Berzé, nosso companheiro aí, todo ilustrado, recuperando e perinizando a história do Bacurau, que é um dos heróis dessa luta, de todos que se empenharam pelo direito dos ex-ransenianos, dos filhos e das colônias. Só queria adiantar, também, que nós pretendemos, estamos conversando com os companheiros, pretendemos, nesse ano, aprovar, através do Fundo do Direito Difuso, aprovar uma, um projeto para fazer uma comissão da verdade de toda a história dos rancenianos em Minas, recuperar toda a história de todas as colônias, desde o, até chegar à situação atual, e como fazem as comissões da verdade, elas fazem uma série de recomendações ao final, que é uma maneira também do Estado reparar um pouco todo o mal que foi feito aos rancenianos em todo aquele período que já foi desclassificado como doença incurável e que, mesmo assim, continuaram confinados em colônias. Nós vamos aprovar um projeto para constituir em curto prazo uma comissão da verdade. em Minas, não é brasileiro, é só em Minas, não temos poder para fazer para o país todo, porque o fundo em qual se baseia de direito difuso é estadual, então não pode fazer o trabalho de caráter nacional. Mas, com certeza, nós faremos das colônias em Minas, inclusive a Cristiano, que não existe mais, mas com todas as colônias de Santo Isabel, Três Corações, Zubá e Bambuí. Inclusive, também incluímos os preventórios, todos os preventórios de Minas, para tudo isso ficar bem gravado, bem, né, um trabalho do Estado para fazer esse levantamento, para deixar a história bem registrada. É uma contribuição que nós vamos dar, que o nosso governo vai dar para essa história. E, certamente, ela vai fazer recomendações que envolvem os hospitais colônias, a realização fundiária, a preservação do patrimônio, a história e o patrimônio, preservar a história e o patrimônio. Então, nós vamos fazer isso. Ainda, esse ano, nós vamos fazer uma reunião do Conselho do Direito Difuso e tenho certeza que o Conselho vai aprovar esse projeto e, logo em seguida, nós vamos encaminhar. Ainda em outubro, nós vamos encaminhar uma comissão da verdade específica para a história da Hansenias em Minas e a história das colônias e todas as violações graves de direitos humanos que aconteceram todo aquele período. Até o início da reparação no governo do Lula, com a participação, com todo o interesse dele próprio, que o Lula, ele conhece muitas pessoas aqui pelo nome, que se encontrou com as lideranças do país inteiro. e, para mim, também é uma maneira de retomar onde ficou parado, a partir do golpe que veio contra a presidente Dilma, que redundou no impeachment da presidente Dilma e interrompeu o processo. Estava aqui negociação avançada para conceder a indenização. O Gilberto Cavalho chegou a anunciar que já tinha acordo no governo para fazer a indenização dos filhos separados e foi tudo aquilo interrompido pelo golpe. Paralisou. Em Minas, nós não podemos fazer o que ia fazer a nível nacional. Porque lá é outra esfera de poder e nós aqui não temos o poder de conceder a retomar a indenização. Isso depende de autorização federal, depende do governo federal. Em Minas, nós vamos fazer com nossas colônias. O primeiro passo é a comissão da verdade, que é fazer todo o esclarecimento da história, preservar para gerações presentes, futuras, essa história para que não se repita mais violações desse tipo perpetradas pelo próprio Estado. E nós aprendemos quando fazemos a reparação das violações feitas em períodos passados, sobretudo nas ditaduras, é que a preservação da memória e a busca da verdade é elemento essencial para a reparação, feito de comum acordo com as organizações legítimas dos ex-ansenianos, do povo vivo nas colônias, dos filhos separados, das organizações que trabalham pelos direitos desse grupo social que foi tão fortemente perseguido e sofreu violações tão graves como as que eu, ao longo dessas últimas décadas, por testemunhar, foi a todas as colônias, nós fizemos dezenas de reuniões, audiências, marchas, caminhadas, congressos para discutir essa luta, então, no que toca a Minas Gerais, eles podem ter certeza, nós vamos fazer. E o passo inicial, no meu entendimento, é a apropriação da verdade e da memória de tudo que aconteceu antes. Enfim, então, eu queria deixar isso aqui, esse compromisso que já falei em outras ocasiões, dizer que já no dia 2 de outubro será uma data importante que nós vamos aprovando no Conselho de Direito Difuso, nós vamos começar a implementação desse trabalho da Comissão da Verdade, sem prejuízo de outros, mas esse, eu já tinha falado em outros momentos de reuniões, nós faríamos isso agora que a oportunidade surgiu, nós faremos. Ela nunca deixou de estar na nossa pauta e na pauta do governo de Minas. é pouco, é insuficiente, mas é um passo necessário e indispensável para a recuperação dos direitos que foram violados ao longo desse tempo. Então, fica mais uma vez um abraço fraterno a todos os companheiros, companheiros das ex-colônias, os filhos separados, dos que mantêm essa luta acesa e viva Minas Gerais, viva a liberdade. Olha, chegou aqui o presidente, mas antes de passar a presidência para o presidente, deputado Cristiano Silveira, o secretário Nilmário Miranda traz aqui uma grande notícia. E eu até já vou encaminhar, sim, que for aprovada e essa comissão foi instalada, as notas taquigráficas, os relatórios de audiências que essa comissão fez em todas as colônias, a pedido da Astengue, com a coordenação da Astengue, onde nós já fizemos uma radiografia de quase tudo de Minas Gerais. Eu acho que já são, já é o material de pesquisa suficiente para a comissão trabalhar. Muito boa notícia e eu já vou pedir aqui à consultoria da Assembleia que já pegue notas taquigráficas, filmagens que nós temos, relatórios desse círculo que nós fizemos em todas as comissões, que é muito importante. E agora passa a presidência ao presidente, deputado Cristiano Silveira, que está com outros compromissos, aí como base de governo, como vice-líder, e não pôde chegar antes e vai ter que também se retirar mais cedo. Obrigado, deputado Dorval Ângelo. Quero fazer um cumprimento aqui a todos os convidados da mesa, aos nossos amigos e amigas do movimento Somos Todos Colônia. Aqui também a Mônica, que representa a nossa Astengue, nosso secretário Inumário, na pessoa deles tendo os demais convidados. Eu estou justificando, pessoal, que não pude estar aqui no início da audiência, e ainda por motivo de agendas não vou poder permanecer até o final. De toda forma, eu acho que, como há pouco tempo, temos umas duas semanas, uma semana, nós realizamos aqui nesse mesmo espaço com vocês uma audiência onde tratamos diversos assuntos que penso eu que também estão sendo pautados nesta nova audiência, penso que nós já estamos juntos aí nessa caminhada e tentando aquelas providências que nós conversamos. Mas, de toda via, penso que essa audiência está sendo muito bem conduzida, porque o deputado Durval Ângelo, além de ser líder do governo, é quem presidiu essa comissão por muitos anos e compreende melhor do que ninguém o funcionamento, as premissas, as lutas da Comissão de Direitos Humanos. Então, todos nós nos sentimos bastante seguros com a condução dos trabalhos pelo companheiro deputado Durval Ângelo. Eu queria aqui aproveitar para poder apresentar alguns requerimentos que foram aprovados pela Comissão de Participação Popular, de autoria da deputada Marília Campos, de autoria do deputado Jean Freire, e aproveitando a oportunidade do coro dessa audiência, pedir que os companheiros da compreensão fazemos a discussão. É uma audiência sobre uma outra temática, mas que também é relevante no escopo da defesa dos direitos humanos. Farei a leitura, deputada, de todos os requerimentos e votaremos cada um por sua ordem. Requerimento da deputada Marília Campos, seletivo, seu presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve aqui a Vossa Excelência nos termos do Regimento Interno, seja realizada a visita da Comissão de Direitos Humanos à Ocupação Carolina Maria de Jesus, no município de Belo Horizonte, para conhecer a situação da ocupação. Outro requerimento, de autoria da deputada Marília, deputada Jean Freire, os deputados que subscrevem e requeram de Vossa Excelência nos servos regimentais, seja enviado ao Ministério Público Estadual, pedido de providência para que seja revisto o termo de ajustamento de conduta relativo ao inquérito civil 02-51-50-00-0314, visando a apurar denúncia de barulho decorrente do Centro Espírita, localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição, número 415, bairro São Benedito, de Santa Luzia, convertido em 08-08-07-2015, firmado entre a Promotoria e Justiça da Comarca de Santa Luzia, o senhor Luiz Jodé, os representantes do Centro Espírita e moradores vizinhos à sede do Centro Espírita, que estabelece restrições quanto ao horário de dia de funcionamento e uso de etabax pela referida organização. Outro requerimento, os deputados subscrevem e requeram de Vossa Excelência nos servos regimentais, seja enviado à Câmara Municipal de Belo Horizonte e à Câmara de Vereadores de Santa Luzia, pediu de providência para que adote medidas protetivas ao funcionamento de centros espíritas e terreiros das religiões de matriz africana. O outro requerimento, os deputados subscrevem e requeram de Vossa Excelência nos termos regimentais, seja enviado à Corregidoria do Ministério Público, pediu de providência para que estude a conveniência do termo de ajustamento de conduta relativa ao inquérito civil 0002-4515-0000-314, visando apurar a denúncia de barulho decorrente do centro espírita localizado na rua Nossa Senhora da Conceição, 415, bairro São Benedito de Santa Luzia, convertido no TAC de 8 de 7 de 2015, firmado entre a promotoria e justiça desta comarca de Santa Luzia, o senhor Luiz Jodeus, representante de centro espírita e moradores vizinhos à sede de centro espírita, que estabelece restrições quanto ao horário de funcionamento e os jatabaques pela referida organização, uma vez que os representantes de centro espírita denunciam que houve imposição do TAC e suas demandas não foram consideradas. O outro, os deputados que subscrevem e requeram excelência nos termos regimentais, seja via da Casa Civil do Governo Federal, pediu de formações via Lei de Acesso e Informações a respeito dos programas, ações e investimentos do Orçamento Federal para a implementação do dispositivo do Estatuto da Igualdade Racial que impõe ao poder público a obrigação de combater a intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana. Seguinte, os deputados que subscrevem e requeram excelência nos termos regimentais, que seja enviado à Casa Civil do Governo Federal, pediu de providências ou envio ao Congresso dos textos relativos à ratificação das convenções da Organização dos Estados Americanos contra o Racismo, Discriminação Racial e várias outras formas de intolerância para a imediata aprovação. Outro requerimento, os deputados que subscrevem e requeram excelência nos termos regimentais que seja enviado à Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, pediu de formações sobre a legislação municipal que regula os limites sonoros no município no que se refere a cultos religiosos. E, por fim, os deputados que subscrevem e requeram excelência nos termos regimentais que seja enviado à Câmara de Vereadores do município de Santa Luzia, pediu de formações sobre a legislação municipal que regula os limites sonoros no município, tendo em vista o TAC firmado entre a promotoria da comarca de Santa Luzia, os representantes de Centro Espírita localizados na rua Nossa Senhora da Conceição, 415, bairro São Benedito, Santa Luzia, e moradores vizinhos a sede de Centro Espírita, que estabelece restrições quanto ao horário de funcionamento e os jatabaques pelo referido Centro Espírita. Coloco os requerimentos em votação. Para encaminhar, deputado Amarília Campos. Deputado Cristiano Silveira, deputado Duval, todos os nossos convidados e convidadas que fazem parte dessa mesa, toda a comunidade que está aqui presente, que era aqui externar o meu apoio incondicional, primeiro, o meu reconhecimento por essa luta que é travada para a garantia de direitos, e segundo, para externar também o meu apoio às lutas que vocês têm pela frente, enquanto parlamentar, nosso mandato está à disposição da comunidade. Mas pedi a palavra, presidente e também deputado Duval Ângelo, apenas para dizer que ontem aqui na Assembleia Legislativa foi um dia muito importante porque fizemos uma audiência pública com a presença de vários terreiros da região metropolitana, é uma religião de matriz africana, e eles puderam tocar os seus três atabaques. É importante a gente sempre denunciar que a ação que o Ministério Público fez em Santa Luzia, propondo um TAC e propondo que, neste termo de ajustamento de conduta, se impusesse normas de funcionamento, não se pode tocar três atabaques, pode só tocar um atabaque, não se pode fazer as bênçãos em qualquer dia da semana, ou seja, determinar horário, regras de funcionamento, é como se a gente quisesse falar, olha, na Igreja Católica também não vai poder ter a comunhão, ou na Igreja Evangélica não vamos poder ter determinado os ritos. Então, é uma intervenção direta e que, na nossa opinião, compromete a liberdade religiosa, que é assegurada como um princípio constitucional. Foi por essa razão que nós fizemos a audiência pública, porque, nesses tempos, onde a gente convive com muita intolerância de todos os tipos, inclusive a intolerância religiosa, é importante que a gente dê um basta a essa intolerância, não permitindo que o Ministério Público faça intervenção nos terreiros, nesse caso que aconteceu em Santa Luzia e que isso não seja disseminado pelo nosso Estado. Então, quero aqui pedir um voto favorável aos requerimentos que foram aprovados na Comissão de Participação Popular, pedindo o voto do deputado Cristiano, pedindo o voto também do deputado Durval Ângelo, porque são requerimentos que cobram informações, onde a Assembleia se posiciona e também que se propõem procedimentos por parte do Conselho Nacional de Justiça em relação a essa postura do Ministério Público de Santa Luzia. Muito obrigada. Coloco os requerimentos em votação. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Eu queria aqui, deputado Durval, na última audiência que aqui nós tivemos, Mônica também lembrando que nós aprovamos um requerimento para que se procedesse à indenização dos... Nós queremos corrigir porque essa informação não estava no requerimento. Porque nós queremos dizer qual seria o requerimento que o Estado proceda para cumprir, ou então reparar os danos sofridos pelos filhos de colônias de rancenis. Isso. A consultoria está lembrando que a lei que fez essa internação foi uma lei federal, então nós vamos precisar encaminhar também para o governo federal e seria o Ministério Público federal, não? Sim, mas aí o requerimento ele pode... podemos pedir as providências para os dois entes, para o governo do Estado e também para o governo federal. Então, eu fiz aqui... Eu fiz aqui o requerimento de maneira verbal, vou pedir à consultoria para que possa transcrevê-lo, mas eu já queria, então, aproveitando o nosso coro, colocar em votação este requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento nesses termos. Também aprovados os requerimentos de autoria da deputada Marília Campos e Marília e deputado Jean Freire. Devolvo a presidência para o deputado Durval Ângelo. Obrigado aos deputados. Passa a palavra a Magda Levantese, Levantese, coordenadora adjunta de rancenis e doenças em eliminação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Agradecemos a presença. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite de estar novamente aqui em Minas, no meio de tantos amigos, e particularmente para comemorar essa data de 10 anos da lei 11.520. O Ministério da Saúde reconhece que a ranceníase é mais do que uma doença negligenciada. Ela é uma doença que acomete populações negligenciadas. E a gente vem dispendendo esforços desde 2004, e eu vou começar a falar da minha trajetória dentro do Ministério, ela é desde 2004, para o enfrentamento a essa questão, principalmente, do estigma e do preconceito que pemeia e que sofre as pessoas que são acometidas pela ranceníase desde longamente da nossa história, e que existem muitos avanços durante esse período, porém, ele ainda não está extinguido. Vocês, melhor do que a gente, sabem dizer isso, porque sofre constantemente no dia a dia de vocês. Bom, eu entrei no Ministério em 2004, e naquela data, a gente, enquanto coordenação de ranceníase, Programa Nacional de Ranceníase, era assim denominado naquela época, identificamos que precisava ter um diagnóstico porque a gente não tinha um documento recente de quantas eram as colônias, de como era a situação nelas, como viviam as pessoas ali dentro. Então, em 2004, o Ministério da Saúde estabeleceu um grupo de trabalho onde tinha representantes, e isso era uma exigência nossa, de vários setores, inclusive de pacientes, de usuários, como a gente chama, e do movimento social na época, basicamente, pelo Mohan, representado pelo Mohan. E a gente foi, então, acho que de julho até agosto, setembro, nós conseguimos visitar 33 colônias em todos os estados do país, onde a gente ia identificando o que tinha, a gente marcava, ia lá e fazia um diagnóstico situacional, tanto da área asilar, como da área comunitária, quanto da área hospitalar. E, no final, então, de 2004, a gente acabou tendo um relatório que trazia, então, esse estudo descritivo, falando da situação do número de profissionais que tinha em cada colônia, de como era a assistência aos pacientes e moradores, da regulação da posse de terras e da garantia de direitos humanos e direitos sociais e propostas dos gestores. E, a partir disso, o Ministério da Saúde, então, em 2004, liberou aproximadamente um milhão de reais para que fosse reestruturada, para que os gestores aplicassem esse recurso nessas colônias, para que tivesse um mínimo de dignidade para as pessoas que lá viviam. E, em 2006, foram quatro milhões, um pouquinho mais de quatro milhões. Todos recursos liberados pelo meio de portaria. No final de 2004, junto com o Movimento Social, com o RAM, foi feito um... Acho que muitos de vocês até estavam lá. Foi realizado uma oficina com a participação dos moradores, onde os moradores também tiveram a oportunidade de dizer o que é que eles consideravam importante para o projeto de aplicação desses recursos. Então, não era só uma proposta, era uma proposta que vinha também da própria instituição, elencando o que ela considerava importante e em comum acordo com os seus usuários. Um outro fator importante nesse caminho foi em julho de 2004, que o CONAD recomendou a criação em caráter de urgência da comissão intersetorial permanente com o objetivo de acompanhar e efetivar a implementação de políticas intersetoriais nessas comunidades. e em 2006 teve um apelo global e a Organização Mundial de Saúde instituiu uma resolução que colocava essas pessoas atingidas pela ranceníase sobre a proteção dos direitos humanos e encorajava os governos a tomarem medidas efetivas no combate à discriminação a que estavam submetidas os pacientes e moradores de ex-colônias. em 2006 foi criado um segundo grupo de trabalho dentro do ministério e esse grupo teve um papel muito importante que foi ele praticamente levantou a necessidade de, além de conhecer a estrutura das colônias que foi feita lá em 2004 e do que estava acontecendo de ter detalhes sobre as pessoas que estavam vivendo nesses ambientes nessas instituições e que foi o que a gente considera o embrião para a lei 11.520. Então, a partir dos resultados desse grupo que foi criado em 2006 e coordenado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos ele tinha o objetivo de proceder o levantamento da situação dos residentes nas ex-colônias na questão especialmente do isolamento e propor e articular ações interministeriais para a promoção dos direitos da cidadania. A partir disso, a gente tem a medida provisória que foi de 24 de maio de 2007 que foi autorizada a concessão da pensão especial e depois disso então esse relatório o relatório desse grupo desse segundo grupo de trabalho ele recomendou então as medidas de caráter indenesatório àqueles que foram submetidos à internação compulsória até 1986 sendo que permaneciam em isolamento mesmo depois do fim da política de isolamento no país. Chegamos então na lei que hoje a gente comemora 10 anos na 11.520 e eu trouxe alguns dados da Secretaria de Direitos Humanos que eles me atualizaram disseram que são dados do final do ano passado de 2016 que até então dezembro de 2016 foram 12.058 solicitações de pedido de indenização e foram 8.810 deferimentos e 3.248 indeferimentos e já pode ter alguma mudança dentro desses números porque alguns desses indeferimentos eles acabam entrando com recursos e algumas vezes acabam até sendo deferidos novamente. Em 2013 a gente teve um novo grupo de trabalho e esse grupo de trabalho e é por isso que eu digo que estou retornando a Minas eu estive em vários momentos de 2013 14 mais próxima das colônias aqui de Minas das ex-colônias de Minas e vou explicar o porquê então em 2013 teve esse novo grupo e que tinha um outro objetivo que era o de conhecer das instituições dos seus gestores qual era a missão que o gestor entendia para aquela instituição e é isso que eu gostaria de salientar que Minas foi um foi praticamente o estado que se destacou nesse processo a gente que tem um número maior de colônias é o estado de São Paulo e o estado de Minas e nesse na montagem desse na instituição desse grupo de trabalho que inclusive tem algumas pessoas aqui que estavam nesse grupo o doutor Getúlio o próprio movimento social representado também nesse grupo a gente tinha essa missão de fazer esse levantamento e de propor para essas para as demais colônias um modelo que estava sendo instituído nas colônias de Minas então foi uma em vários a gente não conseguiu avançar em levar esse modelo para todas as ex-colônias mas em todos os fóruns do ministério da coordenação de rancenias onde tivemos oportunidade o pessoal da FEMIG foi chamado o pessoal da colônia de Santo Isabel e das outras colônias também que instituíram o protocolo de atendimento ao paciente foram chamados e tiveram a oportunidade de incentivar outros gestores de outros estados para esse mesmo fim para que instituísse esse modelo porque na verdade o que a gente tem enquanto diagnóstico atual é que muitas das ex-colônias de outros estados elas estão bastante pouco assistidas pouco priorizadas pelos governos estaduais e a gente tem uma situação muito crítica em várias delas que não vou me alongar aqui porque também tenho apenas dez minutos mas eu queria dizer que avançamos menos do que a gente desejava e hoje comemorando esses dez anos de reconhecimento de uma violação de direitos humanos cometido aos pacientes sabemos todos tanto vocês mais do que nós que estamos aqui desse outro lado só pela questão física que ainda a gente tem muito que caminhar na questão da discriminação e do preconceito na questão do estigma que todos vocês sofrem e que outras populações negligenciadas também são acometidas pelo país afora por outras doenças inclusive não só a rancenese o que a gente queria dizer é que foi um passo um passo importante chegar até aqui por isso eu fiz essa contextualização de 2004 até hoje mas que o caminho é longo e como já diz o poeta o caminho se faz ao caminhar e é isso que a gente precisa só que a gente precisa caminhar mais apressadamente nessa questão da rancenese do estigma e das questões de discriminação nesse país e eu queria dizer então que disposição é o que eu acho que a gente precisa de disposição para seguir em frente obrigado nós que agradecemos a você Magda passo agora a palavra para Mônica Fernandes Abreu ativista e representante da Steng alô está falando alô boa tarde a todos e a todas presentes aqui agradecer o convite do deputado do Valângelo e eu quero dedicar essa pequena reflexão ao comando minhas queridas guerreiras e guerreiros do comando Somos Todos Colônia eu tenho orgulho de vestir essa camisa e agradecer também ao José do Eduardo que é da coordenação do Somos Todos Colônia a Steng e dizer que eu sou muito honrada de estar do lado do José nessa luta em defesa da dignidade das pessoas acometidas pela ranceníase e que moram em colônia de ranceníase mas vamos ao ponto eu queria fazer eu queria fazer duas reflexões aqui com com o presidente com o filósofo Durval Angel ele nos convidou para debater e para celebrar a lei a lei que eu vou evitar de falar o número mas que que reza sobre a questão da indenização das pessoas tendo como objetivo uma reparação eu não vou celebrar essa lei porque eu acho que na sua plenitude Durval não é possível ainda celebrar não é possível ainda comemorar em sua plenitude essa lei eu vou fazer apenas um debate um debate e quero discutir com vocês dois conceitos que trata logo no primeiro artigo no primeiro artigo da lei diz o seguinte fica o poder executivo autorizado todo mundo conhece a lei esse artigo amplamente debatido nas colônias mas traz dois termos importantes que é a questão do isolamento e a questão da colônia o isolamento compulsório e o termo colônia se eu pensar se a gente pensa em questão de isolamento compulsório essa palavra compulsório nós podemos entender do ponto de vista físico e do ponto de vista mental do ponto de vista físico é esse que é esse que é normalmente dito a pessoa foi levada à força para algum lugar esse é do ponto de vista físico do ponto de vista mental é essa contribuição que eu quero fazer aqui do ponto de vista mental nós também podemos entender de uma dupla de uma dupla perspectiva numa perspectiva de que houve um laudo médico e diz que aquela pessoa deveria ser tratada da rancenise não havendo outro lugar ela teria que ser tratada numa colônia de rancenise então do ponto de vista mesmo que não seja físico ela foi obrigada a ir para uma colônia e ser segregada porque houve um laudo um diagnóstico e ela teve que ir para uma colônia mas existe a segunda vertente da questão compulsória mental existem vários casos inúmeros casos onde a pessoa não sabia nem que era rancenise que estava tratando achava que era outra coisa e foi ficando foi ficando e ela se viu obrigada depois que descobriu que estava com rancenise a ir para uma colônia ela caminhou mesmo sem o diagnóstico mesmo sem a pressão física ela caminhou para uma colônia de rancenise dessas três formas nós não podemos falar que houve autonomia do sujeito em decidir em relação ao tratamento do ponto de vista que eu falei primeiro do ponto de vista físico é claro do ponto de vista do diagnóstico é que eu trago a contribuição e ainda trago de uma forma mais radical que é do ponto de vista do próprio sujeito foi obrigado a ir para uma colônia de rancenise eu posso falar nomes de pessoas eu tenho a felicidade de estar dentro sempre de colônia de rancenise eu posso explicar dar nomes de três casos o que a lei coloca e o que a jurisprudência que a gente estuda há algum tempo dá ênfase apenas a primeira perspectiva que é aquela física aquela visível e no nosso entendimento talvez seja a menos ruim a menos ruim o segundo termo que a gente vai discutir rapidamente porque esses termos são importantes para a gente discutir políticas públicas do Estado se eu não entendo esses termos na sua natureza na sua radicalidade eu vou fazer políticas públicas de forma com uma intenção boa como até nós escutamos antecedeu a gente mas de forma equivocada em alguns aspectos o termo colônia de rancenise o seminário o nosso seminário que acontece de três em três anos até citado pelo Durval Ângelo em 2014 o seminário não foi como esse que foi realizado o que o Cristiano inclusive participou o deputado Cristiano em 2014 sobre a coordenação do Durval Ângelo as audiências aconteceram em cada colônia do Estado a partir desse desenho o que a gente queria evidenciar evidenciar que cada colônia tem sua especificidade cada colônia tem suas características próprias então em 2014 com a coordenação do Durval Ângelo nós mostramos essa diversidade era a nossa intenção da época o seminário que aconteceu na semana passada nós queríamos mostrar o inverso Durval somos todos colônia no sentido singular do termo há nas colônias apesar da especificidade e aí eu digo especificidade do ponto de vista até da construção de cada colônia uma é mais perto da capital outra não uma tem mais mulheres outras não mais idosos outras não isso tem diferenças substanciais mas apesar disso nós temos algo que unifica nós temos uma unidade por isso somos todos colônia no singular e o termo colônia que hoje eu visto essa blusa a partir do seminário é fruto da lei que também é expressa o termo colônia e no seminário nós perguntamos para as pessoas o que é uma colônia de racenias já que a gente está falando da lei estamos falando colônia o que é uma colônia se eu perguntasse na universidade o que é uma colônia meu aluno ia falar assim é um lugar onde a pessoa foi compulsoriamente levada para tratar da racenias no seminário nós perguntamos o que é uma colônia é um lugar onde o prato que eu como não é separado dos demais o lençol que eu visto é o mesmo da minha família e quando chega uma visita na minha casa eu não preciso esconder no quartinho essa é a resposta que é a colônia de racenias e mais e mais e mais eu no seminário quando as pessoas respondiam que era a colônia de racenias eu pensava qual é a resposta mais certa aquela dos de fora dos livros aquelas que são ensinadas a cada aula dita que é o lugar onde as pessoas foram levadas compulsoriamente ou aquela onde eu não preciso ter um prato separado todas as duas são certas mas tem uma que é autêntica tem uma que é autêntica que é a segunda que é a que vocês falam essa é a autêntica não a que os que não são doentes falam com exceção do Zé Eduardo que tem autoridade para falar que mora desde numa colônia há 58 anos vocês têm autoridade para falar e de forma autêntica o que é uma colônia de racenias não são os livros eu nunca vi em livro nenhum falar que uma colônia de racenias é esse lugar não vi então esses dois termos se a gente não entende Nilmari na sua natureza e na sua radicalidade na sua autenticidade do ponto de vista heideggeriano do Val nós vamos correr risco nós vamos correr risco de fazer políticas públicas de cima para baixo sem ouvir as pessoas que estão interessadas e as verdadeiras que vão que vão ser beneficiadas ou não e mais ainda do termo colônia ainda do termo colônia essa resposta dada essa resposta dada não é uma resposta da contemporaneidade dos filhos de colônia não é e eu provo isso tem um hospital tem uma colônia onde antes você entrar na sala do diretor o Elin gosta muito de e é muito bem querido na questão do patrimônio de fotos deve conhecer essa fotografia tem uma um vagão de trem um trem e num dos vagões está escrito assim moléstia contagiosa e os leprosos estavam lá e tem uma pessoa tocando violão tem uma pessoa tocando violão quem é de fora a primeira coisa que pergunta e eu já vi gente perguntando essa fotografia é montada tem uma pessoa tocando violão indo para uma colônia de rancenise e num vagão não responderam não é montada essa fotografia não é montada nós estávamos indo para um lugar onde o nosso prato não era separado onde o lençol não era separado então nós estamos o violão tocado nesse trem nesse vagão de trem da década de 60 60 da década de 60 foi a resposta que nós tivemos no nosso seminário quando dona Zelita do cantinho do céu fala é o lugar onde eu não separo o prato então o violão da década de 60 é a prova de que essa resposta não é uma resposta simplesmente de agora é uma resposta que já vinha há mais tempo pincelado de forma bem rápida por causa do tempo e eu quero depois passar um filme pequenininho do comando do Somos Todos Colônia eu quero dizer o seguinte o problema o problema qual é o problema da legislação em certos aspectos a própria natureza da legislação diz e é assim que deve ser porque senão vira uma esculhambação a legislação tem que ter caráter universal toda a legislação tem que ter caráter universal do contrário os deputados iam fazer o que? eles iam fazer legislação para a causa própria para a causa particular não é isso? e não é o caso a legislação para ser ética ela tem que ter o caráter universal mas para ser justa ela não pode deixar de abarcar a sua singularidade a particularidade então se a lei é uma lei universal e tem que ser assim como que a gente faz para que a lei não caia não caia no excesso vamos dizer só para a questão de entendimento da universalidade para isso existem princípios importantes do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da moral e da ética para particularizar essas leis e aí eu digo é o momento de fazer isso o estado de Minas Gerais tem que ser pioneiro nisso não dá para a gente esperar que outros venham atrás do maior ativista de direitos humanos que outros venham e sigam o exemplo não dá para a gente esperar o governo federal Minas Gerais tem que sair na frente para então o que o seminário propôs aquilo que o cristiano colocou aqui e aí eu fiz uma breve justificativa feita melhor com uma audiência específica que tivemos semana passada para a Tau nós precisamos deputado Durval e você é o deputado que mais conhece as colônias de de Minas Gerais se não partir dessa presidência vai ser difícil depois nós precisamos reconhecer que as pessoas que foram internadas compulsoriamente independente do ponto de vista físico ou mental elas criaram laços casaram desenvolveram famílias e os filhos dessas pessoas não foram protegidos pela lei os filhos das pessoas que foram acometidos pela rancenise e foram compulsoriamente levados para um lugar não foram e o estado de Minas Gerais tem que reconhecer e indenizar e sair na frente não dá para ficar esperando o governo federal é essa nossa posição do ponto de vista pragmático e para particularizar o excesso Nilmari da lei isso é um princípio de equidade já muito bem debatido por qualquer ativista de direitos humanos quando pensa a equidade de inclusão das cotas que o Duval falou das mulheres então os filhos nessa perspectiva não foram contemplados porque a universalidade da lei não há particularidade a segunda coisa e última a questão do termo colônia o governador da época eu não sei qual 12 anos atrás ele fez o seguinte para se desobrigar para se desobrigar da responsabilidade do território e das pessoas que ali moravam mudou com um decreto o nome de colônia para casa de saúde Santa Fé casa de saúde São Francisco de Assis o nosso seminário disse o seguinte nós queremos que o governador Pimentel volte com o nome de colônia porque nós temos orgulho de morar em uma colônia de rancenias nós temos orgulho de nossa história se há um preconceito se há um preconceito o preconceito é dos olhos dos eu vou usar um termo deles é os olhos dos sadios que vem ali só moléstia doença não é só isso então nós queremos duas coisas Durval nós queremos duas coisas nós queremos que o governo do estado e tem que ser com sua autoridade e com seu conhecimento mesmo comece a pensar de forma efetiva e pragmática a indenização dos filhos e segundo nós queremos você enquanto líder do governo e com seu conhecimento e sensibilidade você comeu poeira nessas colônias com a gente conhece foi para casa conhece as pessoas pelo nome fale com o governador nós queremos voltar a ser colônia porque nós temos orgulho e eu vou fazer para terminar mesmo o que um rapaz falou aqui numa audiência quando perguntaram de onde que você é as pessoas perguntam se identifique de onde que você é aí o o rapaz falou assim eu não quero que fale que eu sou de Ubar isso com o pessoal da secretaria eu quero que fale que eu sou morador da colônia de Ubar da colônia Padre Damião da cidade de Ubar não me identifique como Ubar eu quero que me identifique como sou morador da colônia Padre Damião de Ubar então se você puder conversar com o governador e para vou conversar com certeza e para deixar um abraço e uma homenagem das mulheres principalmente eu queria que passasse um filme de três minutos para você do Somos Todos Colônia Obrigada Santa Feia tem muitos e muitos anos muitos e muitos anos né e eu não posso estão dizendo que não é esse vídeo que seria outro qual que é tenta o outro a gente vai tentando até achar um vai lá também não é esse então o terceiro aí vai acertar agora esse vídeo é da apresentação do Eni Carajá está todo mundo nas novas tecnologias tá só que a exclusão social que é ainda das velhas tecnologias tá é da escravidão ainda vamos lá é vamos lá esse aí pode passar essa audiência aqui foi transferida para as colônias nós temos audiência da Comissão de Direitos Humanos nas quatro colônias de Marcenias do Estado de Minas Gerais sobre a coordenação do deputado do Valangelo o maior ativista de Direitos Humanos do Brasil assim é Leonardo que fala então o maior ativista dos Direitos Humanos que ser do nosso lado nas quatro colônias de Marcenias discutindo com todos comendo poeira conversava com as crianças com os que não podiam ir na audiência ele foi para os pavilhões conversou com os idosos conversou com o Ministério Público do Valangelo Eu faço um pedido, senhor, por favor, ele leva pra minha casa, porque eu estou dois velhos pra minha casa. Eu não estou achando bom aqui. Amor de Deus, meu Deus, me ajude a sair daqui pra levar pra minha casa, por favor. Ainda não terminou o movimento da Michelle, porque não houve nenhuma punição e nem sindicato, nada. Sabe o que falaram com a gente? Vamos pôr uma pedra nisso e segue a vida. Pessoal, o marido da Michelle foi preso. Ele tá preso, os meninos tão gritando, chorando lá, meu Deus do céu. A coroa é nossa! 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 Ela já perguntou se era a polícia militar que tinha agido de forma bruta, metropoleta, que ia abrir o processo contra a polícia. Aquela coisa toda. Eu falei que não. Então o funcionário é que vai responder por isso. É que ele reconheceu que a comba foi turbulenta e inadequada. Grávida de sete meses, ela acusa o governo de retaliação. Diz que foi expulsa de casa depois que reclamou da falta de infraestrutura da colônia onde vive. Essas denúncias a gente fez junto com a Asteng, com a comissão de mães. E a gente tem plena certeza que foi por causa disso. Se as colônias inteiras têm o mesmo problema, porque só eu não tenho direito, porque só a minha família não tem. Meu filho não precisava passar por isso, porque a gente não prejudicou ninguém. A gente quer o que é nosso direito, que é uma infraestrutura, um lugar bacana para se viver. Ativação de perseguição política. Existem 1.500 pessoas como a Michele, nas quatro colônias de Ranseníase do Estado. Por que pegou somente a Michele? Porque antes ela veio aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Saúde e denunciou. 90 dias, com o apoio aqui da Comissão de Direitos Humanos, nós conseguimos vencer a questão da Michele. E quando eu vejo a FEMIG falar em reforma comuniária, querem resolver os problemas, eu não sei se a FEMIG, às vezes, eu acho que não está falando a mesma língua do governo. Ou está criando um problema para o governo. O pessoal que fizeram com a Michele não foi punido, continua lá fazendo, assessorando a FEMIG. Então, querida, não adianta ficar trocando para dentro da FEMIG, entendeu? Porque, querida, você está trocando, trocar de meia dúzia, de seita, meia dúzia, não resolve. Além da dívida histórica, uma dívida do nosso governo, e eu sou o líder do governo aqui. Então, o tempo é curto. No final do ano que vem, o governo termina. O primeiro governo. Vamos ter o segundo, sim, a partir de 2019, mas eu acho que a questão dos rancenianos e a forma que eles foram tratados, nós temos que resolver o nosso primeiro governo. Então, daí que urge o tempo. São necessidades e medidas urgentes. E eu tenho certeza, se o senhor ouvir a ASTENG, vão vir muitas ideias boas e sugestões boas. E a ASTENG, hoje, é a entidade com maior lucidez, apesar de nós termos o Mohan também, mas a ASTENG, ela foi a que trouxe, no sentido da discussão política, essa questão do ranceniano em Minas Gerais. Inclusive, extrapolando até a visão imediata só da questão sindical. A ASTENG, a ASTENG, a ASTENG, a ASTENG. A ASTENG, a ASTENG. A ASTENG. Obrigado. O que eu poderia dizer é muito obrigado por tudo. Registro a presença aqui de meus conterrâneos, lá do Espírito Santo, os representantes da colônia, doutor Pedro Fontes, Heraldo José Pereira, Valmor Dias da Silva. Sejam bem-vindos a esse encontro. E passo a palavra ao José, e nós tivemos aqui há pouco alunos do curso de Direito da UNA. Eles estão fazendo um estágio, visita aqui na Assembleia, e foram para outra comissão. José do Eduardo Nascimento, representante da Asteng. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao deputado Duval Ângelo pelo convite e a saudar a todos da mesa, em nome do deputado, e a todos presentes. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco aqui sobre a colônia, porque acho que eu sou o único aqui da mesa que tem propriedade para falar sobre colônia, porque eu fui levado para a colônia internado com compulsório, com 10 anos de idade, tenho 51 anos de internado, e estou até hoje na colônia por opção minha. Então, eu queria falar um pouco também sobre a lei, 11.520, que foi muito bom para nós, mas, como o Duval Ângelo falou aí, na fala dele, foi um degrau, mas que ficou alguns para trás, que foi o caso dos filhos, porque os filhos, apesar de, acho que eles sofreram tanto, mais do que nós que ficamos internados na colônia, porque esses meninos, teve as meninas, foram estupadas dentro do educandário, então, é uma coisa muito triste, outros foram doados para a família, que a mãe não sabe se ele está vivo, se está morto. Então, eu acho que o Estado deveria reparar esses filhos, entendeu? E outros também, Duval, que a gente nas colônia, porque eu acho que ficaram a lei, deveria ter feito uma lei, por exemplo, para ver os sequelados das rancenias, porque a gente tem muitos pacientes dentro das colônias que são sequelados. Tem pessoa dentro da minha colônia lá que é cego, não tem pé, não tem mão, mas viveram na roça tratando, entendeu? Eles chegavam na roça e não sabiam o que era doença. Então, eu acho que eles não tiveram assistência médica e por culpa do Estado, entendeu? Esse pessoal perderam o membro, tem muitos lá dentro que perderam o membro e ficaram fora da lei, porque foram para a colônia depois, entendeu? Quando descobriram a colônia, eles foram para lá e estão lá até hoje. Então, eu fico preocupado também, Duval, quando eu vejo falar sobre a reforma fundiária, porque eu penso o seguinte, a colônia foi construída para confinar os pacientes que tinham rancenias lá. Então, eu acredito no seguinte, a colônia, eu acho que a colônia é nossa. Quando eu falo que a colônia, eu acho que a colônia é nossa, a colônia foi construída para mim. Por que eu vou querer um título de uma casa que é minha? Ela foi construída para mim, então, eu vejo no fim do governo, eu vejo no fim do governo isso como uma situação política, entendeu? Eu não preciso de título de casa de um negócio que é meu. Eu acho o seguinte, por que não me oferecem uma casa, então, fora da colônia, então? Para mim morar lá fora. Porque hoje eu corro risco. E a minha preocupação é o seguinte, eu estou morando, meu vizinho vai ter o título da casa igual a minha. Amanhã ele vende essa casa para o marginal, eu vou ser vizinho do marginal, eu vou ter que sair de dentro da minha colônia, onde eu fui segregado lá dentro, por causa de um marginal que vai estar do meu lado e ele vai estar legalizado. Então, isso eu acho que tem que ser conversado com nós que moramos dentro da colônia, entendeu? Nós que moramos dentro da colônia, que sabemos o que nós queremos, isso ou não. Então, pelo amor de Deus, deixa quando nós não tivermos nenhum doente lá dentro mais, dá isso para os nossos filhos, entendeu? Dá para os nossos filhos, então, mas respeita enquanto nós estamos lá dentro, que nós não queremos sair de lá, porque enquanto nós estamos lá na colônia, a minha cidade é a colônia. A colônia é a minha cidade. Lá dentro eu ando tranquilo, sem problema nenhum, eu vou para uma sala fazer um curativo, eu não tenho vergonha da minha ferida, porque se eu morasse numa cidade lá fora, porque se eu morasse dentro de uma cidade lá fora, e fosse para um PSF, eu ia ficar com vergonha, porque o cara ia me perguntar, por que você não tem o dedo no pé, por que você não tem sobraceira, por que você está com a mão torta? Ia me perguntar isso, eu ia ficar com vergonha. Então, eu acho que eu tenho que respeitar meu direito lá dentro da colônia. Agora, o pessoal chega lá dentro e fala para o cara assim, se você não aceitar a reforma mundial, você vai perder a sua casa. Gente, isso aí é uma coisa, um absurdo. Eu acho que isso aí vai fazer medo no cara para poder fazer ele pegar uma coisa ali, para poder amanhã usar isso na política. Eu acho que a raciocínia não deve ser misturada com política, não. Entendeu? Eu sou muito grato ao deputado Val Anjo, de reconhecer o que o governo tem causado com as colônias. Entendeu? Ele sendo um cara da situação, ele reconheceu o erro do governo. Então, eu acho que nós, da colônia, nós devemos isso muito ao Duval, porque eu falo sempre, já falei isso em várias coisas, o Duval, para nós, é um pai dos rancenianos, porque sempre defendeu nós nas colônias de rancenias. Entendeu? Defendeu o cara do senhor Chico Otávio, defendeu o cara do Eze na colônia de Bertinho. Entendeu? Que deu ele alimentação. Hoje, ele está lá no bar sem alimentação, o Duval. Entendeu? Eu acho que isso tem que criar uma lei para regularizar. O Eze é um filho de ranceniano, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém por ele. Igual a ele, tem muitos dentro das colônias. Então, acho que tem que ser revisto isso e respeitar a nossa situação dentro das colônias, gente. Não é eu chegar lá, passar uma baixa assinada dentro da colônia, você assina aqui, porque você quer reforma fundiária. Sem explicar isso, pessoal, as consequências que isso vai estar trazendo para nós dentro da colônia. Porque, pelo que eu estou vendo, daqui a pouco tempo, as colônias, eu não estou falando aqui, não é pela colônia de Santo Isabel, porque a colônia de Santo Isabel já está dentro da cidade, já tomou conta do estado. Mas a colônia de Ubar, Bete e Bambuí, é uma colônia que ainda tem salvação, acho que tem que salvar, porque enquanto o terreno está na mão do Estado, o bandido tem medo de investir lá dentro, de comprar uma casa lá dentro, porque ele sabe que a mão depois a justiça pode pôr ele para fora. Ele tem medo. Do momento que legalizar e se der os títulos, ele vai poder vender, o cara vai... Eles vão chegar e comprar isso, a preta de banana? Então, isso não pode, entendeu, gente? Então, é isso, Duval, que eu queria falar aqui. E agradecer também aqui a Mônica, que é a nossa guerreira aqui, gente, que tem nessa luta com nós aqui, entendeu? Eu acho que ela é o nosso combustível para essa luta que nós estamos tendo. E agradecer ao senhor também pelo apoio que tem dado. Muito obrigado, gente. Oi, gente. Nós temos ainda quatro inscritos. Vamos pedir a atenção de todos e todas. Depois nós vamos dar a palavra também aos companheiros do Espírito Santo que estão aqui. Do Acre também, nós vamos dar a palavra. E eu passo agora para a Eni Carajá Filho, coordenador estadual do Mohan. Boa tarde. Bom, primeiramente, eu gostaria de manifestar aqui a minha alegria em estar aqui representando uma categoria de pessoas que lutam pela reerradicação da rancenise, tanto nas colônias como nos ambulatórios de Minas Gerais, nos municípios e também no Brasil inteiro, que é o Mohan, que é um movimento de reconhecimento internacional, movimento de lutas. E esse movimento, ele tem uma característica de ser um movimento popular. Assim como tem o movimento sindical, nós também temos um movimento popular que está embasado nas lutas sociais junto à central dos movimentos populares. E esse movimento, ele tem um motivo de orgulho em estar aqui falando que vamos sim, estamos sim comemorando 10 anos de lei 11.520, de 18 de setembro de 2007. Referecemos essa comemoração ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, que, com toda a sua sensibilidade, entendeu a mensagem do senador Tião Viana de que gostaria, de fato, de fazer a reparação e, como era visto de origem, Lula, ele fez a redenção para não deixar o projeto passar batido e ser arquivado, ele assumiu como medida provisória 397, a qual a nossa ex-deputada federal, Maíra do Carmo, era a relatora e está aqui presente na nossa mesa e vai falar com a gente. Naquele período, foi um período de enfrentamento e nós não tínhamos, por exemplo, oposição à proposta de lei. A proposta de lei, ela surgiu de uma reunião de três dias no Rio de Janeiro, onde nós estávamos discutindo qual seria o alcance e o limite de uma lei federal de reparação, uma vez que o governo federal, naquele período, já tinha muitos problemas relacionados à estrutura de Estado e tinha que convencer, inclusive, a AGU, a CGU e as outras estruturas do Poder Público Federal para aceitar uma indenização. E nessa indenização, inclusive, aconteceram várias emendas ao projeto tentando desqualificar a ideia central, que era do reconhecimento do governo federal de que o governo errou com esse público e o governo teria que, ao reconhecer que errou, fazer uma reparação. Então, assim, essa legislação, hoje, ela tem exatamente 9.200 pessoas beneficiadas, alguns deles presentes nesse plenário. Essas pessoas beneficiadas, e o Wuhan, entende que nenhum recurso financeiro vai reparar as atrocidades ocorridas dentro das instituições totais. Nelas, eu classifico os sanatórios, as colônias, os hospitais de abrigo, os preventórios, educandários, pupileiras e outros. Por quê? Porque reparar financeiramente é uma coisa, assim, difícil, porque quando você pega o recurso, você gasta ele, acabou. Mas o que nós entendemos e comemoramos é o reconhecimento. Primeiro é porque o único país que reconheceu e indenizou os seus pacientes no mundo foi o Japão, depois o Brasil. Então, nós temos que reconhecer, sim, enaltecer e falar, inclusive, e falar, inclusive, que, ao reconhecer e enaltecer, nós tivemos critérios para a legislação. Quando foi feita a lei federal, deputado Duval Anjo, todas as pessoas que tinham o direito, no caso do Wuhan, por exemplo, nós fizemos um trabalho de apoio ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Justiça, para que nós identificássemos quem são essas pessoas. Porque quem foi submetido a isolamento e internação compulsório não mora só na colônia, mora nos ambulatórios, mora nas cidades. Por exemplo, aqui está presente aqui, o nosso companheiro aqui de Uberlândia, o senhor Eduardo. Lá em Uberlândia tem uma comunidade inteira, um bairro inteiro, que é muito mais do que uma colônia, de pessoas que foram sequeladas e que moram no município com políticas comuns, porque não aceitaram ficar na colônia. Então, essas pessoas também foram reparadas, porque elas estavam na colônia e foram morar em Betim, foram morar em Belo Horizonte e outros municípios, mas fazem parte do processo da legislação federal. Outro ponto é o seguinte, o Tião Vena foi convidado para vir aqui hoje, o nosso senador. Ele não pôde comparecer, porque, na verdade, tem um problema de estrutura, de tempo, de convite, e os convites chegaram muito em cima. Mas é o seguinte, eu entendo que nós temos um acordo filosófico com algumas questões colocadas aqui em relação às colônias. Esse acordo filosófico, ele traz para nós a necessidade de reunirmos, junto com a SEDPAC, com aqueles direitos humanos, nos reunirmos com os órgãos que discutem a questão da violação de direitos humanos para a gente, de fato, apresentar versões narrativas em relação ao que significou, por exemplo, essa atrocidade de direitos humanos, mas à luz da verdade. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ficar escondendo posições. O Moran tem uma posição. E, por isso mesmo, nós vamos fazer, junto com a SEDPAC, um trabalho de inserção na Comissão da Verdade. Queria enaltecer aqui a presença da companheira que está aqui, Ana Maria, Ana Lúcia, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, a qual o Moran é filiado. Também, nós temos aqui no plenário dois diretores de colônias, que é o doutor Getúlio, que está aqui presente, e o Claudinei, que também está aqui presente. Nós achamos o seguinte, o Claudinei Getúlio, a rancenise, ela, de fato, é uma doença que não tem nenhum motivo de comemoração, do ponto de vista da doença. Nós entendemos que a erradicação, a eliminação, o tratamento, ele tem que ser pensado, não somente para quem está morando em colônia, que lá na colônia, uma grande parcela do pessoal já está totalmente curado. Nós achamos o seguinte, que nós temos que evitar que pessoas com até 15 anos já apareçam no serviço de saúde com sequelas físicas. Então, o diagnóstico tardio é um grande problema nosso. Nós temos que buscar fortalecer as regionais de saúde para que haja diagnóstico precoce, para evitar que a cada ano se encontrem no Brasil 32 mil pessoas com rancenismo. Essa é a nossa bandeira. Essa é a bandeira política do movimento. Outra situação que a gente percebe é que os núcleos do Mohan, por exemplo, Mohan, o deputado do Valange, é um movimento de pessoas simples. Nós não temos financiamento, nós somos um movimento de voluntários. Vai na internet, remove. Todas as pessoas que são voluntárias ao movimento, eles não recebem nada para fazer um trabalho social. E é muito ruim quando a gente fala de um trabalho educativo de anos, vem um grupo de pessoas e faz a derrubada com informações errôneas sobre a doença. É hora da gente fazer unidade de ação para assegurar que as pessoas que estão lutando contra a rancenismo, de fato, são pessoas de bem. que nós não estamos aqui para fazer uma disputa entre pessoas. Estamos aqui para fazer uma disputa na sociedade de como promover uma educação popular para que as pessoas tenham o ensinamento de rancenismo desde o ensino fundamental, ensino médio, que é ali que a gente está atacando o problema da desinformação em relação ao vacilo, em relação à doença. Quero contar para vocês que, nesse processo de mobilização, nós temos aqui, por exemplo, o nosso companheiro Toninho e a Nádia, a Nádia de Três Corações. Eles foram, de casa em casa, fazer uma escuta com os moradores, que são antigos lá na colônia de Três Corações. Gravaram, inclusive, um vídeo. Então, ser um abastinado com a assinatura real, idêntica, das pessoas que moram ali que entendem que esse processo de regulação fundiária não tem nada a ver com bandidagem. Se tiver com bandidagem, nós temos que chamar a Polícia Federal. Mas nós achamos o seguinte, que a regulação fundiária tem que ser discutida na comunidade, com quem mora ali. Então, nós não temos medo do debate, achamos que tem que ter regulação fundiária nas quatro colunas de Mídia Jardim, porque não dá mais para permitir a mistura da atenção à saúde com atenção fundiária, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O patrimonialismo tem atrapalhado muito a FEMIG na execução das suas ações de serviço. Eu queria muito que tivesse outras pessoas da FEMIG que a gente fazia um debate, claro. Outra questão é a seguinte, projeto de lei. Nós temos uma lei federal que está falando hoje há 10 anos. Aí é o seguinte, nós achamos o seguinte, que o governo federal não deu a devida escuta. a nossa reivindicação de ampliação das pessoas que foram submetidas ao isolamento do campo sólido, mas que não moraram na colônia, que moraram nas vividas, nas áreas diferentes, para que essas pessoas sejam incluídas, ou seja, os deixados para trás, os seringais, a do Acre, em todos os lugares, tem pessoas que têm sequela, foram rancenianos que tiveram todo o processo de pressão e que não foram contemplados na 11.520. Nós não estamos comemorando aqui que a 11.520 resolveu tudo, mas ela resolveu para 9.200 pessoas. Mas temos muitas pessoas que estão fora. Então a nossa luta é para que essas pessoas também sejam incluídas e, além disso, que haja, por exemplo, uma legislação federal para reparar os filhos. Só que na legislação federal tem um projeto de lei 2104 que está tramitando lá na Câmara dos Deputados e o ex-deputado Nilmari Miranda sabe, pode falar muito bem, é visto de origem porque o deputado não pode fazer legislação que acarrete em despesas financeiras para o Executivo. Aí o seguinte, nós tivemos na semana passada na OAB de São Paulo, na Comissão de Direitos Humanos de São Paulo, o Morran, no sentido de, primeiramente, já que o governo federal acenda em não reparar ninguém devido ao déficit fiscal, a perseguição do financeiro, nós definimos, então, que vamos promover no Brasil inteiro, junto à OAB, uma ação judicial contra o governo federal para que o governo federal, de fato, comece a reconhecer, indenizar, de fato, os filhos separados. Nós temos várias pessoas que são filhos separados que estão morrendo, porque a idade vai avançando, então nós queremos que haja reparação, já. Não dá para a gente permitir discussão apenas externa e não definir como vai ser esse processo de reparação. Então, a OAB de São Paulo, Comissão de Direitos Humanos, já definiu com o Morran esse procedimento de envolvimento para entrar com a ação judicial. E quem vai entrar com a ação judicial não é o Morran, são as pessoas, os filhos, todos eles vão ser mobilizados para se aceitar, ajuizar a ação, e a OAB vai dar toda a guarida para nós. Outra questão é a questão que define aqui no Estado uma política de rancinismo. Nós achamos o seguinte, não podemos mais permitir que não haja em Minas Gerais uma referência técnica para atuar nos municípios, que não haja, por exemplo, pessoas que possam valer o controle da doença no Estado. Começamos essa semana com o deputado Durval Ângelo, com o superintendente de Vigência de Saúde, o Rodrigo Said, e ele já nos se comprometeu a ter exatamente no dia 10 de outubro a apresentar para a sociedade um plano estadual de enfrentamento à rancinismo, onde vai discutir a descentralização completa do atendimento da doença no Estado de Minas Gerais. Então, assim, essas medidas fazem parte de um amplo espectro de atividades do movimento social. Então, aqui está presente também aqui vários lutadores, várias lutadoras, que de forma, no dia a dia, fazem ação na defesa da eliminação do serviço. nós não somos, por exemplo, um movimento que discute lepra, porque lepra no Brasil é uma palavra que deveria ser extinta devido à lei de nação federal em 2005. É proibido falar lepra que a terminologia correta é rancinismo. Achamos que essa questão de discutir a situação de colônias, isso aí, na verdade, a FEMIG, o governo estadual tem que resolver. Para nós, não interessa o nome, o importante é a educação popular para assegurar, de fato. Então, concluindo, eu queria só, então, afirmar que nós do Mohan temos muita honra em ter recebido o apreço, o apoio do presidente Lula para que essa legislação fosse sancionada. E, nisso, nós vamos ficar comemorando no sentido de que está buscando a ampliação do acesso de todos. Então, muito obrigado. Essa é a palavra do Mohan, em Minas Gerais. Com a palavra a ex-deputada, Maria do Carmo Lara Perpétuo, presidente da Fundação Helena Antipola. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar o deputado Durval Ângelo, presidente da comissão, e a todos os componentes da mesa para ganhar tempo. Para não citar um por um, cumprimentar, tem que cumprimentar o Mohan, que são as duas entidades presentes aqui e a todos vocês. Eu quero dizer, eu tenho uma opinião seguinte, tudo na vida a gente tem que comemorar e celebrar. Se a gente não comemora e não celebra, a gente não lembra da luta. A nossa vida, quando a gente faz aniversário, a gente celebra o fato de estar vivendo e a caminhada que a gente já fez e as lutas que a gente já passou. Porque nenhuma vida é sem luta. então celebrar os dez anos da lei 11.520 é comemorar a luta que foi feita para que haja essa lei e o que está acontecendo e as lutas que precisam ser feitas ainda. Ter uma lei não significa que resolveu os problemas de direitos humanos. Ter uma lei significa um passo e uma conquista. E aí eu quero dizer tudo o que a gente faz na vida é política. Não tem jeito de separar a política da nossa luta. Necessariamente eu não estou aqui falando da política só partidária. Ao estar dentro de uma instituição que é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nós estamos fazendo política em uma audiência pública. E a gente só conquista os nossos direitos quando a gente entende que nós somos trabalhadores e trabalhadoras e estamos juntos numa caminhada mesmo às vezes pensando diferente. Quando a gente se divide na caminhada como trabalhadores e trabalhadoras ou movimentos nós nos enfraquecemos para conseguir os nossos direitos. E eu estou aqui para celebrar os 10 anos porque antes de ser deputada eu fui professora na Colônia na Cistrolândia um bairro próximo da Colônia Santa Isabel. E ao ser professora lá aqui está o professor Vila que era professor o professor Carlos Roberto toda a família que era professor na escola morava lá na Colônia morava lá na Cistrolândia eu aprendi o que que era sentir na pele está aqui minha ex-aluna Eva eu aprendi o que que é sentir o preconceito na pele sendo professora de um lugar onde estudava os filhos ou os ansenianos ou os filhos de ansenianos e toda a dificuldade isso foi na década de 80 e eu só fui ser professora lá porque na época a designação que o estado fazia vários professores que poderiam ir pra lá não quiseram ir porque ia trabalhar com os ansenianos ninguém queria ir aí sobrou a vaga chegou na minha hora eu falei eu vou eu preciso trabalhar eu vou e a partir daí eu fui conhecer essa história com mais detalhes fui conhecer o Moran fui conhecer a luta depois tive a oportunidade de ser deputada federal quando tive a oportunidade de receber representantes de todas as colônias de Minas e do Brasil lá em Brasília e tive a oportunidade de acompanhar a luta do movimento para conseguir a lei com o presidente Lula e também só houve a lei porque era o presidente Lula porque era um projeto político talvez hoje com o que está aí nunca jamais conseguiria nós estamos perdendo direitos nós estamos retrocedendo então estava também ao lado outra pessoa importante o Nilmário Miranda era o ministro de direitos humanos porque ele era o ministro de direitos humanos porque era o presidente Lula porque era o projeto político de governo para o Brasil que se conquistou essa lei e também porque houve um movimento de luta e de conquista se fosse se não tivesse tido o movimento talvez o Lula não teria a força para fazer a lei passar na Câmara e chegando a medida provisória na Câmara eu tive a oportunidade de pedir a minha bancada e ser indicada pela bancada federal eu era deputada na época para ser relatora desse projeto de lei então por isso que eu estou aqui comemorando com vocês e celebrando com todas as colônias de Minas e do Brasil e eu quero em cada momento da vida celebrar e comemorar as lutas e as conquistas mesmo não sendo tudo o que a gente queria a gente queria mais só Nelson lembra disso queria muito mais a gente queria outros queria os filhos só que foi possível diante da correlação de força e diante do desejo e da vontade política do presidente Lula na época então eu acho que esse momento de hoje quando a gente celebra aniversário a gente não celebra só para cantar parabéns não a gente celebra para lembrar a caminhada até aqui e o que a gente tem que avançar daqui para frente quer ver uma outra caminhada que é importante que a gente lembre muito isso a questão das mulheres no dia 8 de março a gente fala dia de mulher é todo dia não é só no dia 8 mas o dia 8 de março nos faz lembrar o que já aconteceu com as mulheres e a luta que a gente já avançou e o que a gente tem que lutar mais a mesma coisa com a questão dos negros a mesma coisa com a questão dos deficientes há tempos atrás ser deficiente era ficar trancado dentro de casa com tanta luta que hoje a gente preocupa com acessibilidade mesmo não tendo mas tem tem que ter acessibilidade tem que estudar tem que ter direito tem que ter direito ao emprego as empresas tem que empregar tantos porcentos de deficientes e a mesma coisa a questão da rancenise do combate à rancenise ele só está colocado e só há conquistas porque existe a luta e a caminhada de vocês e das pessoas que acreditam na luta e estão junto com vocês eu quero agradecer ao Durval presidente da comissão conheço e sei da caminhada dele nessa luta agradecer a vocês e dizer parabéns pelos 10 anos e parabéns pela luta obrigado companheira Maria do Carmo com a palavra Cauê Roque de Souza Lima coordenador do projeto franciscano pela erradicação da rancenise boa noite boa tarde a todos então eu sou o Felipe Cauê agora representando o projeto franciscano de erradicação dessa doença e junto com isso estamos em apoio à luta de todos os rancenianos e a promoção da luta contra o preconceito e também nós franciscano estamos sempre voltados à luta de ajudar nesses processos de tratamento e diagnóstico dessa doença que a gente percebe que em Minas Gerais muitos dos médicos não tem nem mesmo uma capacitação de reconhecer a rancenise então tratando uma doença sendo que a coisa é outra e hoje nós celebramos um importante marco histórico que representa também fruto de muitas mobilizações mas sabemos que ainda tem muito o que fazer muito o que lutar e que isso aqui como diz o Durval é um degrau nessa grande escada e temos que ainda que fazer mobilizar e nós enquanto franciscanos representando aqui a igreja nós não podemos estar a favor de todo de muitos retrocessos no que diga a luta pela inclusão social a luta pela eliminação da rancenise e uma coisa muito importante que é a humanização do tratamento que nos falta muito e reiteramos todo o apoio ao Mohan a Sten a outros grupos que de profundo respeito que nós temos quando nós falamos de movimento organizado na luta pela inclusão a reparação dessas pessoas atingida pela rancenise o espaço franciscano apoia essa causa e também está de portas abertas essa grande luta muito obrigado obrigado Cauê com a palavra Gilson Justino Baeta vereador de Betim boa tarde a todos meu nome é Gilson Justino Baeta nascido em 27 de setembro de 1974 na colônia Santa Isabel com muito orgulho e muito amor somos todos colônias gente o como disse aqui a todos né queria antes de mais nada cumprimentar a mesa a todas as autoridades presentes em nome do nosso deputado Durval Ângelo hoje sim tem que ser comemorado sim como disse a nossa ex-prefeita e ex-deputada Maria do Carmo é o dia de vocês é o dia de uma vitória é o dia de um reparo um reparo uma injustiça que foi criada a cada um de vocês a obrigação da internação compulsória nas colônias não só de vocês mas dos filhos de vocês também eu fui criado eu nasci na colônia mas eu fui criado em Citrolândia num bairro vizinho a colônia Santa Isabel passei dificuldade vi o sofrimento dos meus pais mas eu filho de Hanseniano eu não vivi a metade da metade da dor e da luta que vocês passaram tenho consciência disso e também eu acho que tudo na vida é um crescimento é um processo de amadurecer as ideias e buscar os seus direitos quanto a nobre colega Mônica disse aqui que temos que ter um avanço sim na forma da condução dessa lei temos que ter sim temos que ter sim um olhar especial as pessoas que foram internadas foram submetidas a ficar longe dos seus pais que a coisa mais prazerosa que um filho tem é ficar perto dos seus pais viver com seus pais e muitas crianças muitas pessoas aqui foram afastadas do seu leito do seu lar então temos que ver sim com muito carinho essa questão sobre essa lei lutarmos e fazermos valer os nossos direitos o direito de cada um de vocês também quero colocar alguns pontos aqui agora como orador de uma colônia temos que olhar com bastante carinho nobre deputado você que conduz os trabalhos aqui dos direitos humanos a questão da etapa crua das colônias urgentemente porque isso também é um trabalho humanitário que tem que ser corrigido e feito imediatamente temos também que olhar a questão da segurança dentro das colônias e também o trabalho do nosso diretor aqui hoje doutor Getúlio e o meu colega lá Claudinei as colônias hoje estão abandonadas nós não temos uma manutenção dos seus prédios e dos seus equipamentos ali que foram construídos temos sim que buscar fazer de forma de um requerimento ou de um ofício fazer um pedido junto ao governo e afirmir que tenha ver um cuidado especial com o lugar onde vocês moram fica impossível a questão de uma manutenção se você não tem uma equipe se você não tem uma verba para ser destinada para tal função outra coisa também que eu quero chamar a atenção aqui do Morran principalmente nós temos o dia que é comemorado o dia do ranceniano que é aqui na colônia Santa Isabel a última semana do mês de janeiro que possa o Morran correr atrás da iniciativa iniciativa pública privada de recursos para que possamos voltar com a festa digna ao dia do nosso ranceniano sabemos da dificuldade hoje de todos os governantes de todos os setores públicos mas se soubermos trabalharmos com a cabeça e em parceria conseguimos buscar esse recurso e é isso que eu quero fazer esse pedido especial e também parabenizar aqui algumas pessoas no qual eu tenho vivido e tenho visto o trabalho em prol das colônias Helio Dutra que hoje está fazendo aniversário parabéns Helio que Deus possa abençoar sua vida grandiosamente e você nunca desista do seu trabalho em prol do ranceniano e dos moradores de Citroland de colônia Santa Isabel ao meu sempre e eterno professor no qual eu tenho um prazer enorme e eu vejo nele uma dignidade uma honra e um caráter e uma pessoa muito digna e honesta Vila meu eterno professor Maria Maria do Carmo também foi minha professora também fica aqui o meu abraço especial a essas pessoas que me ajudaram a estar aqui onde eu estou para mim é um prazer muito grande gente hoje ter oportunidade de ser vereador da Câmara Municipal de Betim e representar a comunidade de colônia Santa Isabel Estrolândia e fica aqui os meus sinceros agradecimentos também ao nosso governador do Acre Chão Viana que lutou incansavelmente pela lei que hoje vocês são beneficiados então aqui fica o meu abraço a colônia de Ubar no qual eu também vivi boa parte da minha infância lá com a família do Bidala visitei muita gente tem boas amizades lá a colônia Santa Isabel as outras colônias aqui no qual infelizmente eu não conheço essas pessoas mas fica aqui o meu abraço Craudinei que Deus te abençoe na sua caminhada meu irmão e ao doutor Getúlio porque não é fácil hoje você ser um gestor público na atual situação do nosso país muito obrigado e boa tarde a todos obrigado vereador o Eni agora vai passar um filme de quatro minutos do Mohan Eni por favor é esse aí então vamos gente o som agora meu nome é José Marjo Poderes vou fazer 25 anos que eu estou aqui na colônia a minha intenção atual é querer a escritura da casa que a gente já viveu bastante tempo aqui mas caso que eu para preservar a casa para depois não ter direito eu prefiro ter a casa antes de morrer o Antônio Marcos vai me representar eu que eu sou cadeirante para ele ficar mais fácil resolver o programa para mim eu e o Ezequiel quero que a gente olhe a casa porque eu vou ter mais fácil que a gente morar aqui eu tenho a com o Antônio Marcos e a minha verdade eu sei com 23 vim para as casinhas aqui com 30 anos vim para a casa hoje eu reformei a casa é outra casa gastei muito e quero a casa eu acho que eu tenho todo o direito porque eu só estou aqui estou com 81 anos e vim para a casinha com 30 anos olha que eu que eu fico você lê dessa casa eu fiz outra então eu quero a casa eu quero a escritura se puder eu quero porque graças a Deus o leitor foi dentro eu não decidi eu estou bem graças a Deus eu devolvi muito na minha casa porque eu acho que eu tenho direito sim porque eu acho que quem falou isso ele está mentindo o povo está tudo querendo a casa porque todo mundo reformou e fez outra casa já não é mais casa do Estado é a casa nossa agora está tudo reformadinho nós não podemos ir aí mas nós temos um representante que é o Antônio Marcos e ele então está representando nós todos e o que ele está falando é tudo verdade ele está no nosso lugar porque nós não podemos ir então eu quero quero que vocês tenham um pouco de consciência se vê que não aderece é passar essa escritura que nós estamos vendo e nós estamos precisando da casa a escritura da casa que nós já temos segurança não tem nada então tem que ter escritura para a gente ver o que está fazendo tem os meninos 55 anos que eu moro aqui eu estou partorando para mim eles me atendem muito bem atendem meus filhos tudo é eu estou dizendo meu nome é Marília Estilo de Jesus eu preciso muito dessa ajuda que está acontecendo aqui eu quero a escritura sim eu não posso andar para andar longe porque tem problemas no pé e então eu preciso da escritura aqui a gente para a universidade comprar as coisas é difícil também precisar do mercado aqui o que a gente queria é isso uma escola para as crianças que estão para levar as crianças todo dia a gente precisa dessa ajuda eu gostaria que vocês respeitassem um pouquinho o que o Toninho vai falar aí para vocês não falarem uma besteira dessas que vocês estão falando aí em Belo Horizonte esse recado meu é para a Mônica que ela não sabe nada da nossa vida aqui em Três Corações e que está querendo tomar mas revender os nossos lotes aqui isso que ela quer isso pode vir bater no meu peito aqui que eu garanto que é isso que ela quer e nós já fizemos até um contrato com a prefeitura aqui para doação do sereno para nós então eu moro aqui há 42 anos porque antes eu ia debater com ela hoje eu não posso ir porque eu estou sem uma perna mas que é tudo mentira da Mônica isso é mentira não é todo mundo que é o título das casas aqui isso é eu gostaria que alguém mais grande um deputado por aí que eu quero entrar assim a favor de nós na cálcula sendo antigo aqui ex-funcionário que dizia que é um direito nosso então nós não queremos o governo fazer mais do que o nosso direito então esse é o direito que nós queremos e não é só 40, 50 pessoas é todos os internos que querem esse direito obrigado nós vamos abrir agora para os debates vamos dar até 3 minutos para cada debatedor o microfone sem fio já está não nós temos microfone ali instalados podem usar aqueles microfones nós vamos começar a ouvir Heraldo José Pereira lá do Espírito Santo da colônia doutor Pedro Fontes que está aqui conosco aqui não tem questão de ordem não há questão de ordem aqui aqui não é uma assembleia sindical sabe não há mas o que é que você quer falar não é sim sei foram feitas são 10 inscrições já tem 10 feitas se houver alguém se houver necessidade de mais esclarecimento a gente abre mais 10 se não houver a gente não abre do Espírito Santo o nosso convidado Heraldo José Pereira boa tarde a todos meu nome é Heraldo sou lá de Cariacica Hospital Pedro Fontes e representando também os filhos de internos Educandário Ozeira Blei hoje eu sou presidente sou presidente da associação dos ex-internos uma instituição que luta pelos filhos e luta também pelos pais pela melhoria do atendimento pela situação da lei 11.520 eu tenho um deputado que agradecer essa provocação desse momento especial e ao nosso deputado ex-deputado federal Nilmário Miranda e a ex-deputada desculpa o nome dela que eu acabei de esquecer Maria do Carmo nós temos um trabalho junto ao Morran Nacional de buscar melhorias para os rancenianos e seus regressos que são os filhos também os hospitais hoje estão abandonados em todo o país quanto a relação da reforma da regularização fundiária o nosso estado está passando por um momento também quanto a vocês lá o estado ele criou a lei a assembleia e foi foi votado e aprovado sancionado pelo governador ainda não foi ainda feito a legalização fundiária infelizmente nós estamos trabalhando nesse sentido para que seja finalizado essa legalização fundiária o problema que o nobre amigo falou que você é ranceniano dá o governo dá o direito para uma outra pessoa que não tem nada a ver o caso da rancenise ser morador infelizmente eu tenho que dizer para você a mesma situação que acontece na sua colônia vai acontecer vai acontecer em todas porque hoje a colônia desde a década de 70 quando se abriu as colônias se criou bairros como é santo isabel o bar e o atre e o espírito santo e quanto a lei 11.520 eu tenho só agradecer novamente deputado a sua fala porque realmente se hoje nós filhos estamos buscando esse mesmo direito é devido a essa lei 11.520 que o ex-presidente Lula deu para nossos pais então a gente tem que agradecer e a gente tem que se unir principalmente juntar forças não fazer politicagem entre nossas ações e aproveitar que nós temos um organismo que se chama Mohan Nacional e acreditar acreditar e trabalhar porque não adianta a gente ficar criando problemas que possam ocasionar o que ocasionou olha a lei 11.520 ela é direta todos acometidos pela Hansenis nós não fomos agraciados ainda mas poderemos temos que juntar as forças como através do Mohan Nacional não adianta com outras instituições ou individualizar entendeu nós não podemos fazer essa política os Hansenianos os nossos pais só conseguiram isso porque se uniram em um comum então quer dizer eu tenho só mesmo que parabenizar o dia de hoje obrigado Heraldo o Espírito Santo está aqui presente também e deputado estamos presentes estaremos presentes amanhã representando também nosso estado lá na colônia Santa Isabel nesses dois dias 28 e 29 com as como é fala como não fala sobre essa reunião de amanhã e depois sobre todas as colônias reunidas para um só objetivo a melhoria obrigado Heraldo diferente do Espírito Santo Heraldo é bom que se tenha claro que aqui nas quatro colônias tem contradições sobre regularização e não regularização isso é a primeira coisa o governo eu acho que tem que ver as diferentes realidades o slogan do governador Fernando Pimentel na campanha é ouvir para governar então ele tem sendo coerente com esse governo ver as diferentes realidades então hoje você tem um processo evidente de urbanização em Santa Isabel e de desejo majoritário por exemplo na colônia Santa Isabel pela questão da regularização fundiária isso não é evidente em outras contradições você pode ver que as intervenções aqui demonstram isso se o governo quiser me ouvir como líder do governo eu vou defender que analise cada realidade isso é a primeira coisa a segunda coisa nós temos uma gama mais complexa aqui os terrenos eram muito grandes e aí além do portador de rancenise nós tivemos situação de filhos netos parentes agregados que foram para aquela área então não é só a questão da rancenise então se for ver essa questão tem que ampliar um processo de discussão maior a segunda questão aqui não precisa de lei estadual porque os terrenos não são propriamente dito do governo do estado são da FEMIG que é uma fundação estadual a FEMIG pode fazer convênio tem uma comissão já criada nesse sentido com os municípios para discutir a questão da regularização de ser encaminhada pelos próprios municípios apesar do estado ter um órgão especial uma secretaria de regularização fundiária que tem se destacado no estado nos últimos 12 anos o estado deve ter regularizado 300 propriedades no estado nós já estamos chegando a 9 mil propriedades regularizadas em dois anos e meio através da secretaria então não precisamos de lei estadual então aí não precisa ter um modelo único quer dizer uma lei estadual para as quatro colônias a própria FEMIG tem a autonomia de fazer convênio com o município agora tem custos na regularização a grande discussão hoje é quem paga esses custos então aqui há uma complexidade maior nessa questão há uma complexidade nós temos também pessoas abrigadas internadas em função das sequelas da doença nos hospitais das colônias então como você vai tratar uma pessoa abrigada que precisa de cuidado especial que está numa cama que está tem sérios problemas de saúde se não tiver assistência médica da FEMIG ele pode digamos morrer e tem gente como o caso que mostrou aqui do senhor que eu acho que é importante a gente ter claro o seu Chiquinho que mesmo estando doente quer ficar na sua casa não quer ficar dentro do hospital então eu acho que a postura é a gente ver as diferentes realidades e tratar cada caso diferente por exemplo um senhor de mais de 80 anos que ele não queria ficar no hospital ele não queria ficar fora seu Chico Otávio seu Chiquinho não queria ficar longe da namorada dele por exemplo queria ficar com a namorada dele na casa dele é foi o que ele me disse quando eu lá estive por isso que ele fez esse apelo então eu defendo aqui nós não podemos ter modelo único então não adianta que as entidades que tratam dessa questão fazerem na comissão de direitos humanos ou com o governo uma disputa nós vamos ter uma reunião e eu quero dizer aqui que eu fui convidado para uma reunião eu fui convidado para uma reunião que já mudou quatro vezes agora estão dizendo que vai ser definitivo né uma reunião para fui chamado como ex-presidente da comissão de direitos humanos e líder do governo uma reunião de nove às onze horas na FEMIG no dia 17 de outubro inclusive fui avisado hoje agora é a terceira data que eu vou solicitar que todos os grupos envolvidos estejam presentes para ser uma reunião mais democrática onde a FEMIG eu já estou adiantando algo que seria no final quer discutir a situação das colônias e a questão da regularização fundiária isso que eu estou dizendo aqui de público para vocês é que eu vou dizer lá na reunião cada realidade tem que ser analisado caso a caso e a meu ver a postura do governo tem que ser fazer o atendimento máximo possível máximo em relação aos desejos das pessoas máximo em relação as pessoas envolvidas porque você tem uma casa na colônia hoje que uma mãe uma filha separada está lá com três, quatro filhos naquela casa quantos casos existem não é Getúlio como esse então aí você vai fazer vai regularizar o que fundiário a pessoa que ali está e aquela mãe com seus três, quatro filhos então eu acho que tem que ter muita e o número nosso aqui eu sou capixaba posso dizer isso é infinitamente maior que lá do Espírito Santo infinitamente maior então nós não precisamos de lei estadual nós aqui não podemos ter modelo único fechado para todas as colônias e te digo mais nem dentro da colônia é fechado para todas como você vai fazer com um paciente asilar que precisa do asilo até por doenças na maioria são pessoas idosas com doenças crônicas e onde você tem na FEMIG uma excelência de tratamento por exemplo aquela experiência daquela senhora médica que nós ouvimos lá na colônia Santa Isabel que é inédito em termos de Brasil por exemplo como tratar o problema renal que causa um portador de ranceníase ou alguém que já teve ranceníase por que que tem tanto problema renal ela nos explicava isso então hoje nós temos modelos de tratamento asilares aqui em Minas que são bem diferentes eu já estou dizendo isso porque talvez também eu ouvido uma discussão necessária que a gente possa ter entre disputa de modelos já estou falando um pouco isso um pouco cumprido porque eu acho que a gente não precisa abrir talvez uma discussão grande nesse sentido Adriana Ribeiro Fernandes movimento somos todos colônia boa tarde a todos eu sou filha da colônia de Ubar e eu vou contar minha história em breve para vocês muito rápido no dia 24 de abril de 2014 eu Adriana Ivone Mônica Zezinho e Vertilana Volodini da Dinamarca sofremos um acidente na colônia de Ubar essa dinamarquesa veio da Dinamarca para cá a pedido do Moran que colocou ela na casa da minha amiga Ivone a gente foi para o educandário Carlos Chagas fazer um documentário sobre os filhos eu não fui para o educandário mas sim sou criada e filha de morador e portador de ranceninha da colônia hoje eu me encontro com a minha face reconstruída eu sou a menina do acidente do Moran a Adriana estamos aqui três do que tiveram o acidente na época eu não tive apoio nenhum do Moran nenhum eu já discuti já debati com o representante do Moran sou taxada como louca perseguida na minha colônia por isso qual que é a sua colônia? colônia de Ubar então eu venho falar com vocês como é que Moran pode falar que tem orgulho de mim como eu que fui acidentada até hoje eu posso falar isso o que fizeram para mim não fizeram nada eu como filha de uma colônia eu quero depois falar também que eu já ouvi de representante de Moran de dentro da colônia para mim calar minha boca que eu estou errada que o Moran não é isso eu posso falar com vocês hoje eu estou na luta com a minha face quebrada porque eu sou uma filha eu ando com as minhas pernas e meu amigo que me ajudaram no dia que eu passei mal e eu tive aquele acidente hoje eu falo que Moran não me representa eu me represento Adriana eu porque eu tenho a cicatriz no meu rosto hoje daquele acidente Alana hoje a gente não tem contato eu queria saber do Moran que eu queria ver Alana o que vocês vão me dizer a dinamarquesa que veio fazer o vídeo com a gente e juiz de fora que a gente não tem resposta dela eu sou Adriana do Acidente obrigado com a palavra Michele Aparecida Rocha boa tarde gente eu acho muito interessante como moradora de colônia a maioria que mora sabe da história como as coisas se distorcem de uma maneira tão desrespeitosa com os demais naquele lugar e queria cumprimentar o Baeta sabe as palavras do dia do Hanseniano que a gente não tem representação de movimento em Santa Fé sabe por quê? porque eu queria muito que o doutor Roberto estivesse aqui porque ele é o nosso coronel ele manipula as pessoas lá pega essas pessoas que pegam o rádio peão que lá tem um rádio peão vai na casa de cada paciente e vai lá e fala assim olha a Mônica Abreu está falando que não é para dar o título da casa que nós não queremos o título de casa não não é isso estão distorcendo o nosso trabalho isso é um desrespeito total com essas pessoas que saíram de suas casas largaram suas famílias para estar aqui hoje para a gente para a gente debater a nossa história por que eu estou falando isso? a gente quer dignidade colônia Santa Isabel quando a Mônica fala assim Durval comeu poeira ele comeu poeira em Santa Fé ele comeu poeira em Bambuí porque não é digna de um asfalto mas Santa Isabel tem o dizer comer poeira é falta de estrutura nas outras colônias quem me dera como eu sonharia em Nicarajá que o Morran de Santa Isabel fosse o Morran de Frei Damião de Santa Fé de Bambuí São Francisco é isso que a gente queria somos todos colônia significa que somos todos porque o mesmo presidente da FEMIG que manda em Santa Isabel é o mesmo que desmanda e deixa fazer as arbitrariedades que o doutor Roberto faz lá tem pessoa aqui que está representando que veio num carro da FEMIG que é curadora de cinco pacientes e aí e aí que veio no carro da FEMIG está parado lá fora o motorista está à disposição não é de funcionário da FEMIG não é de uma pessoa que não é moradora é curadora de paciente e o outro é simplesmente um morador que nós o chamamos de puxa saco porque ele não respeita os pacientes só me desculpa Durval Ângelo mas tem coisa que não pode deixar de ser dita tá no seu tempo você tem toda a liberdade de usar a palavra como quiser então o que que eles fizeram no seminário nosso nós colocamos que nós queremos dignidade nós não queremos casa sabe por quê a casa é nossa precisou do meu avô ser internado precisou do meu pai nascer dentro de um educandário pra eu estar lá é meu de direito obrigado eu não tenho que lutar por isso então o senhor Durval Ângelo eu queria muito eu te peço encarecidamente que olhe pelas nossas colônias principalmente Santa Fé porque o doutor Roberto não é homem nem de estar aqui ele manda pessoas que não nem são nossas representantes pelo contrário estão pegando dinheiro de paciente lá e fazem-se o que o que obrigado com a palavra muito obrigada obrigado Michele com a palavra Ondina Flauzino movimento somos todos colônia Ondina aqui está tudo gravado está sendo transmitido ao vivo pela tv pelo canal de youtube tem as notas que está aqui gráfica qualquer um depois pode ter acesso é público Ondina por favor obrigado boa tarde a todos hoje um dia especial por estar comemorando a lei 11.520 qual se deu o direito aos acometidos pela rancenise atingido pela lei combustória né parabéns pela lei bem lembrado pela companheira Mônica que a indenização deveria abrangir a todos sem exceção o sofrimento deles foram similar todos são colônias parabenizo a iniciativa extraordinária de Minas de querer sair na frente indenizando os filhos de colônias reconhecendo-os como os iguais na questão da separação de seus pais seja tenha ido para educandários para preventório ou deixado para trás todos foram órfãos de pais vivos através da lei compulsória parabéns a vocês parabéns Minas Gerais e deniza esses filhos das colônias somos todos colônias eu quero só complementar aqui já que estamos falando sobre a questão da colônia eu quero também estar colocando eu enquanto profissional de saúde trabalho no hospital da colônia para o Damião e eu quero reforçar uma questão urgente que nós estamos precisando lá referente às necessidades dos nossos pacientes que precisam de exames exames consultas especializadas eu já já fiz essa citação aqui mas como não sei se está sendo encaminhado eu quero reforçar por quê? porque temos esses pacientes com essas necessidades e não está tão difícil de resolver por quê? porque na porta do hospital da colônia nós temos um consórcio sem saúde onde tem todas as consultas e todos os exames que nós também precisamos seria uma questão apenas de fazer um convênio ou qualquer coisa direta que não seja dependendo de prefeitura que seja uma coisa direta FEMIG com o consórcio é isso que eu preciso para os nossos pacientes eu pediria que a assessoria preparasse requerimento dessas questões dessas reivindicações para quando nós tivermos coro aprovar Wesley Gabriel Leite movimento somos todos colônia traz o microfone até Wesley aí Wesley você não precisa sair cadê o outro o outro é sem fio não é não nenhum deles é não tá bom ele fala aí vamos ver ele já passou aperto pior na vida isso aí é o menor vira pouquinho já passou mais aperto do que esse do que esticar o pescoço aí Wesley vai estica o pescoço um pouquinho boa tarde a todos da mesa boa tarde a todos que aqui se encontram deputado eu sou Wesley Gabriel Leite de 38 anos nascido na colônia Padre Damião de Ubar Minas Gerais é fui mandado para o educandário fui criado no educandário Carlos Chagas Juiz de Fora a qual o senhor sabe qual que é e de lá eu fiquei até oito anos de idade com oito anos de idade voltei para a colônia Padre Damião para morar com meu pai com dez anos perdi meu pai dez anos de idade perdi meu pai um acidente trágico e logo em seguida um senhor que me pegou para criar fui morar em Santo Isabel mas na verdade a minha revolta com Santo Isabel é com o tal de Mohan que preza muito em ajudar as pessoas me prejudicar dizendo que eu estava traficando drogas na condição veja bem eu traficando drogas lá na colônia Santo Isabel daí voltei para o bar novamente e eu passando necessidade lá na colônia Santo Isabel eu consegui alimentação quando eu voltei para o bar lá eu perdi eu não recebo alimentação lá de jeito nenhum mas a minha revolta é só lá em Santo Isabel é só com o pessoal desse tal de Mohan é só isso eles prezam muito em ajudar as pessoas mas lá eles quiseram só me prejudicar dizendo que eu estava traficando drogas se eu estivesse traficando eu era doutor eu não precisava estar passando necessidades não de alimentação de jeito nenhum tá bom obrigado obrigado ao senhor providencie também um requerimento para essa questão da alimentação né do ESA e depois para a gente pedir providência Nelson Flores por favor acho que levanta um pouquinho aí Nelson põe um Viagra nesse microfone vê se ele gozado de azul que eu conheço é só a camisa é só o céu azul é o cruzeiro hoje né é só o céu e a camisa do cruzeiro tá bom boa tarde a todos boa tarde Nelson eu sou Nelson Pereira Flores é vivo em Santo Isabel há 62 anos então hoje eu tenho que falar um pouquinho que eu tenho que comemorar porque aos 12 anos me tiraram meus pais me jogaram no mundo que não era o que eu desejava mas a infância eu tive que viver e fui mais ou menos bem tratado pela criança sofre menos volto a minha terra a doença volta eu volto para Santo Isabel só que aí eu tinha que uma cama e uma alimentação só o resto eu tinha que trabalhar para sobreviver tem sinal de lixando parede aqui no meu dia então veja bem por que que eu tenho que comemorar hoje faz 10 anos que eu tive a oportunidade de entrar numa luta e meus companheiros tudo sabe disso e eu fui na luta por muitos companheiros que não tinham condição de andar outros não enxergavam outros de boleto outros de cadeira de roda eu falei meu pai meu Deus que maravilha eu vou poder fazer aquilo que eu sempre pensei deixar o lado da vida para trás que não me interessa as coisas banais e poder ser útil a legião de companheiros não fui só pelo dinheiro o dinheiro me deu condição de uma vida digna nos meus últimos tempos está dando para minha esposa mas o resgate da cidadania foi o mais importante nessa história então eu quero aqui comemorar por ter conhecido pessoas que tem o lado humano que entende o que que é a luta encontraram morrando no meu caminho foi a coisa mais correta que eu encontrei porque eu tive essa oportunidade de vir ser membro voluntário do Mohan que é verdadeiramente o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela ranceniza eu tenho a gratidão de tive a gratidão de conhecer a Maria do Carmo Lara deputada que abriu todas as portas e eu falo isso porque eu fui em Brasília 17 vezes eu e outros companheiros poucos minutos poucas horas a gente enchia um ônibus e nós fomos pra lá ela abria as portas pra nós ir onde nós precisávamos do palácio de todo lugar então veja bem eu já conheci ele desde criança isso é um ser humano diferenciado cristão tempo e ele guiou o nosso nossa coisa nossa caminhada então eu comemoro porque é a vida que me dá essa chance de ter alcançado isso sete irmãos rancenianos dois alcançaram esse resgate esse dano e cinco já se for então eu fui muitas vezes eu fui rapidinho quererem desejaram me usar em muitas coisas e eu caí fora eu gostaria de dizer para os meus companheiros amigos de 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 UBAR aqui fique esperto pode alguém estar usando vocês depois vai dar uma rasteira violenta de vocês viu com a palavra Jairo Navarro Jairo Navarro por favor três minutos boa tarde então prepare quem vem bomba aí senhor Duval Anjo perfeitamente Jairo pode falar eu quero ouvir o senhor mas eu gostaria que o senhor fosse lá o senhor nunca teve chance e eles não dão chance do senhor conversar com a comunidade não dão eles vão lá escondem o senhor correm para algum lugar deixam o senhor ali todo mundo diz o senhor e o senhor não ouve as pessoas inclusive a casa dos idosos vai lá hoje eu estou querendo que o senhor vai lá hoje ou que seja para ontem o senhor vê a situação que está aqui na colônia hoje não tira o mérito do diretor como médico mas como não tira o mérito dele de médico mas diretor foi o pior da história do planeta tá de qual colônia que o senhor é da colônia Santa Isabel viu então eu quero que eu não tiro o mérito dele de médico mas diretor é o pior da história obrigado Jairo não não terminei não eu não terminei não eu não terminei eu não terminei eu não terminei eu não terminei ô Jairo ô Jairo eu vou te cortar sua palavra para que não haja agressão aqui perfeito você já falou está falado obrigado para a gente evitar para a gente evitar agressão é obrigado Jairo com a palavra por favor minha senhora minha senhora ele já parou de falar pode aí um pouquinho por favor Reinaldo Manuel da Silveira não nós não vamos admitir agressões aqui de jeito nenhum você já falou tudo bem Reinaldo Manuel da Silveira terminou sim eu cortei eu cortei o seu prazo a mesa cortou não vou admitir agressão aqui logo na comissão de direitos humanos nós vamos admitir isso por favor Reinaldo Reinaldo Manuel por favor sou eu quero agradecer a mesa a todo mundo que está aí deixa eu subir aqui não quero dizer que eu sou ninguém aqui atrás comigo quero ouvir as pessoas sou Reinaldo da colônia de Bambuí lá eu nasci a minha vida fui para o educandário em Deus de 1986 sou funcionário olha gente nós estamos ouvindo Reinaldo Manuel da Silveira e eu pediria ao segurança que levasse a senhora aqui ao serviço médico por favor pedisse alguém para levá-la tem médico de plantão na assembleia um momento que vocês aí que são amigas dela fosse junto com elas ali ao médico da assembleia perfeitamente pode continuar pode continuar sim então eu sou eu nasci na colônia de Bambuí lá eu trabalho desde 86 até hoje quero lembrar que quero lembrar deputado que deixa eu dar um prazo é um momento ela vai devagar só não comenta isso aqui não desde toda hora ô meu amigo ajuda muito se deixar já tem um médico aí se vocês sentarem ajuda muito Reinaldo pode continuar? pode então deputado vamos encerrar a reunião não então graças a Deus eu trabalho lá em Deus de 86 e quero dizer que naquela época uma época muito difícil da colônia aonde ninguém queria trabalhar lá dentro eu lembro muito bem as dificuldades que a gente passava então quero dizer o seguinte quando a gente ia estudar na cidade a discriminação era muito grande com a gente então quero dizer que com o passar do tempo isso fui melhorando hoje eu venho aqui trazer agradecer a ex-deputada Maria do Carmo pena que ao nosso Nilmário Miranda pena que não está aqui o nosso ex-presidente Lula para dar um abraço nele porque eu quero trazer em nome de quase 80 rancenianos de bambuí o agradecimento a eles por essa conquista e essa reparação que foi muito bem vista e muito bem vindo para eles e quero dizer também que continue essa luta para que os filhos sejam reparados realmente para que isso aconteça e dizer que bambuí já houve inclusive as audiências públicas e que as audiências públicas passadas o que foi falado aí que precisa ser feito que talvez não é que leve ao nosso governador que lá está precisando do nosso recapiamento para o nosso hospital a nossa colônia precisa de um asfaltamento para que o nosso paciente não fique andando em pedra e isso ficou definido como uma prioridade nas audiências públicas coisa que não aconteceu até hoje deputado e que eu acho que precisa urgentemente ser visto e agradecer novamente sim em nome de todos todo o carinho do Mohan e a conquista por isso e a luta que os filhos continuem para que nós consigamos essa reparação aos filhos muito obrigado a todos com a palavra Vermelhinho do Sorriso Acre Rio Branco o senhor tem até três minutos para fazer a intervenção não vou admitir que ultrapasse o tempo por favor tá tem sim tá lá vai providenciar levá-lo ao serviço médio da Assembleia por favor senhor Vermelhinho do seu tempo já está correndo Boa tarde Boa tarde a todos todos presentes nessa é aniversário da 11.520 seria melhor se essa 11.520 já esteve dos filhos separados já estivesse já acoplado pela luta que nós vem lutando eu sou o Sorriso ex-morador de rua 25 anos na Praça da Sé não tenho vergonha de dizer quero agradecer o Nilma Miranda que nos recebeu nós lá em Brasília em Nicarajá todo o que faz parte o que nós pregamos aqui um momento agora só vai ficar aqui dentro quem estiver sentado por favor só fica aqui dentro peça o segurança só fica aqui dentro agora quem estiver sentado todo mundo sentado por favor só os seguranças podem ficar em pé a polícia legislativa continua o Sorriso e aonde eu parei parei aqui na Assembleia então pessoal nós sofremos muito doutor doutor presidente esqueci o nome do deputado mas eu quero agradecer esse nome do deputado quando hoje eu estou no Acre estou na luta dos filhos sinigais e estou lutando mas nós vamos pedir aqui em nome do Mohan em nome das Teng em nome de Sinde Saúde em nome nacional vamos unir para ganhar essa lei por favor aqui vamos unir todo mundo não é hora de briga do Corita do Palmeiras do Cruzeiro e do Atlético e do Atlético a luta é só de uma pessoa chamado filho separado pare com a briga perfeitamente seu tempo encerrou para com a briga por favor tem aqui a última intervenção é de Pedro Paulo da Costa é uma pergunta que faz a Mônica das Teng Mônica porque você quer retroceder com o nome de Colônia eu sou contra isso já são coisas que ficam para trás em 2010 foi aprovado por unanimidade Casa de Saúde três minutos para a Mônica responder sim três minutos para a Mônica responder não tem inscrito só pode colocar o microfone aí não tem inscrito aqui a pergunta foi o senhor que fez a pergunta então dois minutos para o senhor falar aqui é o seguinte ou você quer dirigir a pergunta escrevendo ou falando aqui você fez a pergunta então dois minutos houve um equívoco né porque devia ter tá bom então vamos corrigir você pode falar negócio seguinte eu vou ser claro dois minutos é rápido e rasteira negócio seguinte eu acho interessante como as pessoas usam de artifício para denegrir a imagem das pessoas Mohan graças ao Mohan Durval conheço você faz um tempão nós temos Mohan para nos proteger se não fosse o Mohan nós não teríamos o onze mil quinhentos e vinte e não teríamos o que está por vir para os filhos entendeu o senhor Getúlio conhece ele há muito tempo uma boa pessoa vila aqui entendeu eu vou usar vou usar o que está acontecendo também eu sou lá da Casa de Saúde de São Francisco de Assi Bambuí a Mônica está falando colônia aí eu sou contra esse nome aí a irmã Carmélia Mato Superior da Casa de Saúde Santa Fe Oi por favor todo mundo sentados por favor ninguém em pé eu gostaria quando eu estivesse falando alguém escutasse lógico é tão sensato é tão coerente tem que ouvir eu acho que uma plateia tem que ouvir o que a pessoa vai falar depois aí fala o que quiser entendeu então o que eu estava falando é a Mato Carmélia o o deputado Durval Mato Carmélia quer está pedindo por favor pedindo por favor Mônica não faça isso você vai ser processada na forma da lei você vai ser processada na forma da lei você vai ser processada tá bom então já passou seu tempo companheiro que a sua pergunta foi feita por escrito Oi por favor três minutos para a Mônica responder por que quer a mudança eu quero agradecer o Pedro a oportunidade de falar mais uma vez a respeito quando ele faz a pergunta e fala que é contra é bom para a gente refletir se o que a gente está defendendo de fato é o caminho certo ou não porque se não for o caminho certo não tem problema nenhum a gente rever a posição e por isso eu agradeço a pergunta o que ocorreu foi o seguinte no quando o Fausto era o secretário de saúde a presidência da FEMIG quis se se desresponsabilizar das colônias dizendo dos moradores das colônias dizendo que a responsabilidade da FEMIG era só dos hospitais e isso era assegurado através do nome Casa de Saúde Padre Damião Casa de Saúde Santa Fé então a responsabilidade da FEMIG segundo essa nomenclatura se circunscrivia apenas ao hospital e não aos moradores essa era a posição da FEMIG o secretário de saúde o Fausto na época numa audiência pública disse não a responsabilidade da FEMIG é tanto do hospital quanto dos moradores apesar que a nomenclatura está determinando que é só responsabilidade do hospital o Fausto que era o secretário a partir dessa audiência surgiu uma discussão muito importante nas colônias em relação ao perigo que foi quando o governo foi a Aécio Neves de forma autoritária porque não perguntou ninguém o governo Aécio Neves não perguntou ninguém se queria esse ou aquele nome e mudou de forma através de decreto e com o Fausto chamando atenção para isso então o secretário nós começamos a discutir essa nomenclatura no seminário que ocorre a cada três anos com a participação da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa que ocorreu nos dias 18 e 19 nós fizemos esse debate mais profundamente 142 pessoas escolhidas por seus pares acham que o nome colônia não é carregado de preconceito é carregado de orgulho é carregado de uma marca história histórica que não queremos desmanchar nós não queremos apagar nós queremos contar essa marca histórica então o nome colônia a partir da reflexão que o Fausto fez com a gente ou então o secretário alertando a gente do perigo que foi o governo do Aécio Neves de se desobrigar com os moradores e a partir de uma concepção do orgulho de pertencimento a uma história nós encaminhamos para o Cristiano e agora reiteramos para o Durval que o governo nosso do governo Pimentel possa consertar o que o governo do Aécio Neves fez foi de desobrigar a FEMIG e de forma autoritária através de um decreto sem discutir com as pessoas então nós queremos voltar ao termo colônia por esses dois motivos assim que foi discutido e eu agradeço muito ao Pedro porque a reflexão ele apesar ele deve ter argumentos para justificar que não quer mas não teve oportunidade aqui de falar mas nós podemos refletir se seria isso ou não talvez para a gente enraizar é mais isso que a gente deseja muito obrigada olha é nós vamos fazer os seguintes encaminhamentos tem duas pessoas teve um jovem mais cedo que passou mal e a senhora que estão sendo atendidos aqui no serviço médico da casa o debate democrático é o Pablo Henrique e Maria das Dores Moreira então para avisar para vocês quem está acompanhando o Pablo Henrique e a Maria das Dores não pode ir embora sem fazer o acompanhamento dos dois eles estão no serviço médico da Assembleia se houver necessidade de encaminhamento algum vai ser encaminhado para o hospital a Assembleia providencia isso o debate democrático é isso mesmo ninguém acha paz que for paz dos cemitérios não é paz a paz se faz com conflito na busca de objetivo comum eu sempre tive o princípio durante 16 anos como deputado que presidia a Comissão de Direitos Humanos de que a comissão não se posiciona sob disputa nenhuma de movimentos de sindicatos ou mesmo de partidos a gente sempre pauta que a questão fundamental e a mais radical é os direitos humanos é a defesa da vida dos direitos humanos para isso que existe direitos humanos então a gente aqui recebe todo mundo todos os dias num dia vem alguém denunciar que seu filho uma mãe foi torturado ou morto por um policial e na semana seguinte vem a mãe do policial reclamando que seu filho ou está sendo injustiçado que não foi ele que fez ou que está em condições de prisão muitas vezes num batalhão da polícia em condições insalubres e a gente vai lá ouvir os dois os dois lados direitos humanos é para todos para todos os lados então esse é o princípio nosso direito de que meu amigo o meu amigo nós estamos discutindo aqui inclusive como nós vamos avançar na questão da lei sabendo que a lei é federal você está na assembleia legislativa teria que ser um projeto federal para fazer isso e nós vamos tomar providências aqui de encaminhamento que também a lei seja ampliada e modificada por isso nós estamos apresentando os seguintes requerimentos aqui por favor por favor é por favor primeiro primeiro quem ajuda as próprias pessoas são elas unidas organizada lutando por seu direito não é um deputado que vai ajudar ninguém isso é uma visão paternalista de deputado que eu não tenho o primeiro requerimento que nós vamos encaminhar é encaminhamento das notas taquigráficas desta décima sexta reunião a direção da FEMIG para que essa tome providências em face das queixas e reclamações de moradores das colônias e ex-ransenianos de Minas Gerais o outro requerimento é que seja encaminhado ofício a direção das colônias de UBA Betim Três Corações e Bambuí com pedido de providências para que seja implantada a segurança eletrônica nas colônias o outro requerimento é que seja encaminhado ofício a diretoria da colônia de ex-ransenianos de UBA solicitando providências para impedir o corte de fornecimento de água dos moradores o outro requerimento é que seja encaminhado ofício a direção da colônia Três Corações solicitando providências para que seja impedido o corte de energia elétrica dos moradores e o outro requerimento é que nós vamos encaminhar a bancada ao coordenador da bancada federal de Minas Gerais dos 53 parlamentares um ofício ao coordenador da bancada e aos três senadores de Minas Gerais para que sejam implantadas as mudanças na lei que vocês sugeriram aqui porque nós só podemos solicitar dos senadores e dos deputados federais apoio à luta de vocês eu não vou dizer que eu vou entrar com um projeto de pensão aqui em Minas Gerais que é demagógico e um outro ofício que nós vamos encaminhar é que a FEMIG chame para o diálogo igual esse que vai acontecer dia 17 do 10 todos os representantes das colônias dos moradores das colônias para que eles sejam ouvidos em todas as etapas que forem definidas eu agora eu consulto se alguém da mesa gostaria de fazer uso da palavra então Eni Carajá um minuto para a saudação final e eu pediria que complementasse os requerimentos aqui que eu li que não estão escritos por favor Eni bom pessoal a gente gostaria muito em nome do Mohan uma entidade fundada em 6 de junho de 1981 com 37 anos de lutas e conquistas e que o nosso movimento ouvi-la com esse clima você tem condição não não tem condição vamos lá por favor então é que esse movimento de lutas ele tem por favor rapidinho e sem polemizar com a questão que está superada sem polemizar que aqui não é espaço para fazer essa polêmica ok estou agradecendo o seguinte a nossa presença aqui ela foi essa audiência foi solicitada pelo Mohan a Comissão de Direitos Humanos e nós ao dialogarmos com a Cida de Jesus nós falamos o seguinte que a nossa intenção central era de de fato comemorar esses 10 anos da lei 1520 e entendemos que o fizemos muito bem do ponto de vista pacífico ordeiro e eu entendo que essa Comissão de Direitos Humanos ela é muito importante para nós e nós estamos dispostos a participar de todas as atividades da Comissão no sentido de colocar claríssimo que a rancenismo tem cura e o preconceito também o Vila por dois minutos para fazer um esclarecimento espero que não seja reabrindo a polêmica Vila só por isso aqui não é o espaço para isso estou pedindo a palavra para registrar uma posição se quiser ceder sim pode falar eu quero aqui destacar primeiro temos que comemorar os 10 anos nós viemos aqui para isso e ela foi mudou a história da rancenismo e chamou a atenção do Brasil e aí o Lula Gilberto de Carvalho Nilmari o marido Carlos todos merecem esse aplauso com todos os movimentos mas eu quero registrar aqui a questão por causa dessa lei algumas coisas avançaram por exemplo a FEMIG está com a chamada linha de cuidado dentro da linha de cuidados é uma política para cada pessoa interna compulsória e os filhos separados então o ato de incorporar os filhos na linha de cuidados isso é uma coisa fantástica por exemplo a orientação é sempre incorporar o filho em três corações Santa Fé por exemplo as contas é para a FEMIG fica responsável pelas contas do interno compulsório e dos filhos separados então essa política e a política da gente pensar aquela comunidade para o futuro é fundamental e eu acho que está no caminho certo a orientação da gente refletir sobre a função social da terra o que deve ser trazer para aquelas terras lá se a gente vai trazer indústrias se a gente vai trazer escola e se a gente vai dar o título ou não de propriedade para as pessoas para que as pessoas possam ter cada autonomia e acho que essa casa poderia transformar em lei realmente essa linha de cuidado para que os filhos sejam incorporados e mais do que isso um outro que não é o debate hoje mas uma das propostas que chegou aí para o governo era com relação à alimentação que a alimentação seja com a etapa crua etapa cruzida e quem desejasse fosse o benefício e que isso também fosse paulatinamente incorporado aos filhos dessas comunidades ouvi-la a comissão formada pela FEMIG que está pensando aos que estão optando pela questão da regularização fundiária implica também até o momento o entendimento da FEMIG nós vamos saber desde dia 17 no reconhecimento também dos filhos na questão do direito da titulação mas você viu que não é uma questão tranquila aqui é uma questão que tem controvérsia que a lei representou um grande avanço representou que ela precisa de um aprimoramento sim porque na prática mostrou que havia necessidade inclusive o próprio senador Sebastião Viana reconhece que tem que fazer as adaptações e os avanços isso é a posição do Tião sabe então eu acho que ninguém discorda disso e nós temos também a questão da inenização dos filhos que foram retirados violentamente dos seus pais então eu acho e outra e o presidente Lula ia regularizar isso era o objetivo dele só que foi uma questão levantada no final do governo então eu acho que tudo isso são questões por que que não precisa de uma lei o terreno não é público não é do Estado é de uma fundação Getúlio não está aqui a fundação tem autoridade para vender sem precisar de autorização legislativa tem autorização para titular sem precisar de autorização legislativa como também um terreno da Semig um terreno da Copasa um terreno da Codemig que são empresas e autarquias estaduais tem a mesma natureza está entendendo se você burocratiza para trazer aqui para uma lei sem necessidade na morosidade que é esse poder legislativo a gente fica dez anos aqui com esse projeto tramitando as calendas então se hoje o governo pode fazer com eficácia maior tem instrumento para isso para que que nós vamos discutir de alguma forma para fazê-lo com morosidade e você já foi vereador você sabe que as casas legislativas não respondem aos anseios da comunidade como a gente gostaria que respondesse essa é a pura verdade mas de qualquer maneira essa reunião do dia 17 nós vamos discutir isso e eu estou dizendo que eu acho que é possível as comunidades que optarem pela legalização fundiária como está evidente como sempre esteve quantas vezes que eu já estive em Santa Isabel foi uma colônia que eu mais frequentei isso sempre foi uma reivindicação lá o local assumiu um perfil de urbano urbano totalmente urbano totalmente urbano por exemplo por exemplo aquele minha casa minha vida que foi construída lá não precisou de lei estadual autorizar a criação não porque era um terreno da fundação foi doado para que houvesse aquela minha casa minha vida só para você ver aquilo foi feito no decorrer depois da reivindicação em 60 dias aonde que nós votaríamos um projeto de lei nessa agilidade não votaríamos então por isso eu nunca que apesar de ter recebido sugestões de projeto de lei você quer saber uma coisa que o governo queria fazer até o governo anterior se as prefeituras na época sumisse o governo queria no caso de Santa Isabel mas era um risco que os moradores viram queriam doar para a prefeitura e a prefeitura fazer até isso queriam para ser mais rápido ainda só que a prefeitura não quis na época assumir na época do Carline as despesas da regularização fundiária em Santa Isabel não quis assumir você lembra muito bem disso Carline disse que não tinha condições de fazer então hoje você tem uma flexibilidade que não precisaria que seja encaminhado ofício aos coordenadores da bancada dos deputados federais e dos três senadores da república que representam Minas Gerais apelo para que seja aprovado a tida de indenização histórica pensão especial para os filhos de pessoas atingidas pela rancenice que foram submetidas a separação compulsória de seu pai e que seja feita também a alteração na lei 11.522.007 ampliando a abrangência da lei então nós estamos encaminhando a quem de direito tem que fazer a lei que seja encaminhado ofício a direção da FEMIG solicitando que a autarquia convide para o diálogo as entidades que representam as colônias de ex-ranseniano do estado eu não digo quais as entidades aqui as entidades que representam tá bom não vamos nós entrar nesse debate de qual entidade agora pessoalmente com o presidente da FEMIG eu vou dizer que seriam todas o Nilmário vai estar presente também na reunião seria outro que poderia e que também defenderia que todas estivessem presentes tá Nilmário quer fazer a saudação final cumprida a finalidade da reunião agradecemos a presença de todos suspendemos a reunião e convidamos a todos para a próxima